Temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. O senhor quer que eu faça a leitura? Vamos dividir? Solicita a senhora deputada Beatriz Serqueira que faça a leitura da ata. Ata da quarta... Bom dia, né? A todas e todos. Bom dia de trabalho. Ata da quarta reunião extraordinária... Obrigada. Ata da quarta reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 6 de julho de 2020. Às 10 horas e 1 minuto, compareceram na sala das comissões a deputada Beatriz Serqueira e os deputados João Magalhães, Osvaldo Lopes, Leonidio Bolsas, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Estão presentes também as deputadas Celise Laviola, Marília Campos, Ana Paula Siqueira, delegada Sheila. E os deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares, Betinho Pinto Coelho, Inácio Franco, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Tito Torres, Gustavo Santana, Mauro Tramonte, Professor Cleiton, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Bartô e delegado Eli Grilo. Havendo número regimental, o presidente e deputado João Magalhães declara aberta a reunião e, após requerimento da deputada Beatriz Serqueira, procede à leitura da ata nos termos do parágrafo 2º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas entre parênteses, ofícios, entre aspas, seis, dos senhores Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, 30 de maio de 2020, 26 de junho de 2020, 27 de junho de 2020. Ofício do senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, 20 de maio de 2020, em meio do senhor Kleber José Lima Rodrigues, em 19 de junho de 2020. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei complementar, número 46 de 2020, no primeiro turno, do qual avocou para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Após votação, é rejeitado o requerimento da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues, que solicitam, seja retirada da pauta, o projeto de lei complementar, 46 de 2020. É distribuído em avulso o parecer do relator, deputado João Magalhães, sobre o projeto de lei complementar, 46 de 2020, que conclui pela aprovação, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se a terceira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, submetidos à votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos. Requerimento número 7.026 de 2020, do deputado Arlen Santiago, em que requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências com vista à cessão ao Estado, do prédio onde está localizada a comarca de Montes Claros, considerando-se que o referido órgão terá novas dependências, a fim de que o local seja utilizado para o funcionamento da 22ª Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, SRE. Tão logo, a nova sede do fórum esteja pronta e em pleno funcionamento. Requerimento 7.067 de 2020, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada a audiência pública para debater as proposições contidas na reforma da Previdência do Estado, tendo em vista sua importância e impacto nas carreiras dos servidores públicos civis de Minas Gerais. Requerimento 7.069 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja realizada a audiência pública para debater e avaliar os impactos sobre as carreiras dos servidores públicos estaduais do projeto de lei complementar e da proposta de emenda à Constituição, que estão encaminhados pelo governador do Estado, que compõe a reforma da Previdência. Requerimento 7.150 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhada a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, pedido de providências para que, em função da pandemia de Covid-19, prorrogue o prazo previsto no artigo 1º da portaria 1.348, de 3 de dezembro de 2019, relativo ao cumprimento das normas constantes na Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, e na Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Requerimento 7.151, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, pedido de providências para a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46, de 2020, por se tratar de matéria que altera a estrutura do IPSENG, entidade pública responsável pela prestação e gestão da assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica, e da previdência social, protegendo diretamente 820 mil beneficiários, principalmente num contexto grave de pandemia da Covid-19. Requerimento 7.152, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, pedido de providências para a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46, de 2020, até que seja realizada a audiência pública com participação presencial e ampla dos servidores públicos e demais entidades da sociedade civil nesta Casa, garantindo, assim, o debate democrático e plural da matéria, que afeta diretamente a fonte de subsistência desses trabalhadores e seus familiares. Requerimento 7.153, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao presidente dessa Casa, pedido de providências para que seja suspensa a tramitação do projeto de lei complementar 46, de 2020, visto que o Poder Executivo não apresentou estudos ou pareceres técnicos pormenorizados justificando a adoção das alíquotas previdenciárias progressivas de 13% a 19%, dados e justificativas para a implementação dos requisitos para a aposentadoria dos servidores públicos, nem análises comparativas, utilizando-se todas as alíquotas previstas na emenda à Constituição 103, de 2019, e adotadas pelos Estados, salientando-se que o único estudo e parecer atuarial elaborado pelo Ipseng, apresentado junto com o projeto de lei complementar 46, de 2020, traz elementos rasos e resumidos em matéria de grande complexidade e impacto no regime remuneratório de todos os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Requerimento 7.154, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas à intervenção, junto ao governo federal, para que seja estendido o prazo estabelecido na portaria 1.348, de 2019, emitida pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, quanto à data limite de 31 de julho de 2020, para que o Estado possa discutir a proposta de reforma da Previdência contida na proposta de emenda à Constituição nº 55 e no Projeto de Lei Complementar nº 46, de 2020, de forma democrática e com ampla participação dos servidores do Estado e demais entidades da sociedade civil. Requerimento 7.155, de 2020, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado o pedido de providências ao presidente desta Casa Legislativa, para que o slogan da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, abre aspas, poder e voz, o cidadão, fecha aspas, seja alterado, uma vez que a tramitação da proposta de emenda à Constituição nº 55, de 2020, que, em resumo, pretende alterar o sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais, e o Projeto de Lei Complementar nº 46, de 2020, entre outras medidas, pretende introduzir alíquotas progressivas de contribuição e cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem jus, em razão do exercício do cargo público que ocupa, não estão fazendo jus ao título. Ambas proposições foram enviadas a essa Casa Legislativa pelo governador do Estado em 23 de junho de 2020, ou seja, o governador do Estado escolheu um momento especialmente conturbado em todo o mundo, e, por óbvio, no Estado de Minas Gerais, para inaugurar o processo legislativo para tratar de assuntos tão relevantes, especialmente sensíveis, não só para a política macroeconômica do Estado, mas principalmente para a vida de cada um dos servidores públicos estaduais. Além disso, nesse período de pandemia de coronavírus, não é permitida a realização de audiências públicas, com a participação do público interessado na tramitação de matérias importantes para o interesse público estadual, e que tenham o objetivo de ilustrar os parlamentares sobre o assunto tratado na proposição. Desse modo, a limitação imposta à participação popular de modo presencial no processo legislativo em tempo de coronavírus, não só subverte o processo legislativo previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como atenta contra os princípios democráticos, que é o princípio estruturante do Estado Constitucional brasileiro, como também afeta o pleno exercício do mandato parlamentar que cada um dos deputados recebeu de parcela da população mineira. Requerimento 7.156 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja encaminhado o pedido de providências ao presidente desta Casa para que a missão institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais abre aspas, exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, fecha aspas, seja alterada, uma vez que a tramitação da proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020, que, em resumo, pretende alterar o sistema previdenciário dos servidores estaduais e do projeto de lei complementar 46 de 2020, entre outras medidas, pretende introduzir alíquotas progressivas de contribuição e cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos servidores públicos civis do Estado, além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem jus em razão do exercício do cargo público que ocupa, não estão fazendo jus ao título. Ambas proposições foram enviadas a esta Casa Legislativa pelo governador do Estado em 23 de junho de 2020, ou seja, o governador do Estado escolheu um momento especialmente conturbado em todo o mundo e, por óbvio, no Estado de Minas Gerais, para inaugurar o processo legislativo para tratar de assuntos tão relevantes e especialmente sensíveis, não só para a política macroeconômica do Estado, mas principalmente para a vida de cada um dos servidores públicos estaduais. Além disso, nesse período de pandemia de coronavírus, não é permitida a realização de audiências públicas com a participação do público interessado na tramitação de matérias importantes para o interesse público estadual e que tenham o objetivo de ilustrar os parlamentares sobre o assunto tratado na proposição. Desse modo, a limitação imposta à participação popular de modo presencial no processo legislativo em tempos de coronavírus não só subverte o processo legislativo previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como atenta contra os princípios democráticos, que é princípio estruturante do Estado Constitucional brasileiro, como também afeta o pleno exercício no mandato parlamentar que cada um dos deputados recebeu de parcela da população mineira. Então, gole de água. Obrigada. Requerimento 7.157 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues, do deputado professor Cleiton e da deputada Beatriz Sergueira, deputado Oswaldo Lopes, em que requerem seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providências para ajuizar a ação pertinente com a finalidade de suspender os efeitos da portaria do Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, número 1348, de 3 de dezembro de 2019, com a finalidade de resguardar as prerrogativas dos parlamentares dessa casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje, às 14h e às 17h, e convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária amanhã, dia 7 de julho de 2020, às 9h. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Sala das Comissões, João Magalhães, presidente. Essa é a leitura da ata, presidente. Em discussão a ata? Para discutir, presidente. Para discutir, tem a vossa excelência a palavra por 10 minutos. Presidente, novamente, nós estamos aqui hoje para deixar claro, presidente, a nossa posição em relação a essa matéria. A ata, presidente, ela traz as nossas intervenções, os nossos requerimentos, a aprovação de requerimento de nossa autoria para a realização de audiência pública, ela traz leitura de questões de ordem, ela traz uma série de questionamentos que, ao meu ver, presidente, vossa excelência enfrentou as questões de ordem, não só minha, mas também de outros colegas deputados e deputada, eu diria de forma muito resumida as questões de ordem que foram por nós apresentadas, que não deveriam ser enfrentadas daquela maneira, mas é a opção de vossa excelência que dirige os trabalhos no momento em que vossa excelência queira enfrentar as questões de ordem. O que que nós trouxemos aqui nesse primeiro embate aqui na Comissão de Administração Pública, como foi também na CCJ? Presidente, é muito claro, está muito cristalino para todos nós, deputados e deputadas, que a reforma, do jeito que ela foi enviada, ela não pode passar aqui na Assembleia. Do jeito que o governador mandou para casa, sem preceder um debate, não houve uma reunião com nenhum sindicato, com nenhuma associação, não houve sequer, deputado Duarte Becher, com a excelência se faz presente aqui no plenarinho José Lenká, não houve sequer, deputado Duarte Becher, um debate com os líderes da Casa. Os líderes não foram chamados, nenhum líder, nem o líder da base de governo foi chamado, nem o líder da base de governo. É porque o governo ficou acéfalo de líder de governo depois do fatídico 11 de março. Tem o 11 de setembro, que foi o ataque às torres gêmeas do Old Trade Center lá nos Estados Unidos. Aqui tem o fatídico 11 de março, ou dia que o governador desonrou a sua palavra e vetou as duas parcelas de recomposição de perda inflacionária para os servidores da segurança pública. Inclusive, a V. Exª votou conosco pela derrubada desses vetos. queria deixar inclusive aqui registrado nos anais desta casa mais uma vez, já que está registrado no processo de votação. Então, o governador desonrou a sua própria palavra, descumpriu um compromisso, um compromisso que havia assinado a ata, um compromisso com os chefes de polícia assinando, um compromisso que foi o próprio envio do projeto com a aprovação de 66 votos favoráveis, ele descumpriu no dia 11 de março. E depois, para nossa surpresa, ele encaminha a PEC 55, PLC 46, ambos que tratam de uma ampla reforma. Depois de muitos trancos e barrancos, nós tivemos o primeiro fatiamento na CCJ. O presidente daquela comissão, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seu parecer, retirou a famigerada reforma administrativa, encostou num canto que aquilo lá não pode tramitar e, no seu substitutivo, ainda prevalece um pacote de maldades do governador Romeu Zema. Quem enviou o pacote, o Zema, o governador Zema, que enviou. Agora, cabe ao Parlamento fazer essa discussão, fazer as tratativas. Da forma que o deputado João Magalhães está, apresentou o seu parecer, o deputado João Magalhães é muito democrático, é muito paciente, nos ouve o tempo todo, mas não houve nenhum avanço no parecer dele. Nenhum avanço o parecer do deputado João Magalhães é o mesmo da CCJ e da CCJ encontramos ali aberrações. Olha, nós temos situações que envolva policiais civis que estão desesperados, que a transição colocada ali é algo estarrecedor. nós temos casos de policiais civis que faltam seis meses para aposentar e da forma que está a transição ele vai ter que trabalhar mais cinco anos, mais sete anos, como é o caso lá do perito Elber, que está com 68 e vai ter que trabalhar até 75 na forma do jeito que está. Então, não há transição. eu quero dizer aqui de forma muito especial hoje porque os debates têm ocorrido e a gente tem falado de forma genérica dos servidores públicos, mas eu quero dizer aqui a você que é policial civil, policial penal, agente sócio-educativo, nós estaremos apresentando diversas emendas para que os senhores possam ser contemplados de forma mínima. nós acompanhamos uma matéria apresentada, aliás, uma matéria veiculada pelo governador Romeu Zema e aí, deputado Arbechi, o que o governador fala? Olha, eu tenho 56 anos se gabando, estou com a vontade de trabalhar de um jovem, então, os servidores públicos ficam reclamando, que se aumenta três anos, quatro anos, cinco anos, cria um desespero, isso é o Zema falando no seu vídeo. Governador Romeu Zema, eu também tenho 56 anos de idade, nós temos a mesma idade, a diferença é que eu fui forjado na diversidade, morei na favela até os 34 anos de idade, fui vendedor de picolé, de chup-chup, fui vendedor de jornal, fui engraxate, fui camelô, fui office boy e fui policial militar durante 15 anos. Não queira comparar o trabalho de um policial civil, de um policial militar, de um bombeiro, de um servidor público com o de V. Exª. Primeiro que V. Exª lidou no campo privado. V. Exª é gestor de empresa. O gestor de empresa é para trabalhar até 70 anos tranquilamente. Agora, eu pergunto, deputado Duarte Bechê, V. Exª não é policial, não é da carreira, mas é advogado, é perspicaz e, enquanto parlamentar, tem perspicaz que a diferença que nos separa do Parlamento, do Executivo, é essa capacidade que nós temos de estar perto das pessoas, de conversar, de ir na ponta da linha e ver os problemas de perto, diferentemente do governador que fica trancafiado numa sala com ar-condicionado e um monte de assessores, de ajudantes de ordem de piloto de helicóptero, de piloto de avião, de não sei quantos motoristas, com batedor na frente, com batedor atrás, é diferente. As nossas vidas são diferentes. Então, V. Exª vai entender o seguinte, como é que um policial penal vai ter saúde física e psicológica, deputado João Magalhães, física e psicológica para ficar 40 anos vigiando, escoltando e dentro de uma penitenciária. Será que o Zema tem a mínima noção o que é estar perto de uma grade de presos 24 horas batendo tranca, como é o nome que é dito dentro do cárcere, lá no cárcere, na penitenciária, no presídio? Tenho certeza que eu não tenho a mínima noção. Você está lidando ali com a escória da sociedade? Você está lidando ali com uma morrinha de preso, um cheiro horrível? Será que ele acha que o pessoal pode trabalhar até 70 anos? Ele acha que um policial civil vai cumprir um mandado de busca e apreensão ou vai cumprir um mandado de prisão que ele precisa correr, subir em cima de um telhado, despencar de uma laje? ele vai cumprir com 60 anos de idade? Quando? Quando? Então o Zema está no mundo da lua. Então criticar servidor público da forma que ele faz é muito fácil. Eu não sou professor, eu nunca tive essa experiência que deve ser uma das mais belas. Imagine o que é você enfrentar uma sala de 35, 40 alunos na adolescência com 13, 14, 15, 16, 17 anos? É fácil? Não, não é não. Vai lá trabalhar até 60 anos de idade, 58, que é o que o Zema está colocado aí no projeto. Nós não podemos aceitar e nós não vamos aceitar. Então, líder Robelém, tem que ter mudanças, tem que ter alterações profundas nas duas propostas que foram encaminhadas. Infelizmente, o deputado João Magalhães está aqui e poderia ter tido a iniciativa já de fazer alterações e não está fazendo. É óbvio que esse texto que ele apresentou aqui, que eu não concordei na CCJ, não terá o meu voto, eu vou votar contra por razões óbvias. Olha, você querer tratar um professor que está na sala de aula lá, igual se trata um outro servidor, você querer tratar um policial civil, policial penal, um agente sócio-educativo, da mesma forma que trata um técnico de uma secretaria, até mesmo aqui a área burocrática da Assembleia, não, você não tem condições de fazer esse mesmo tratamento. Reforma da Previdência, Previdente, desde a outra reforma lá em Brasília, eu disse e vou repetir, deputado Arbechi, não pode ser tratado igual a régua, não. Você pode tratar da reforma da Previdência de um gari que corre atrás de um caminhão de lixo o dia inteiro, igual trata um burocrata aqui na Assembleia? Óbvio que não, são situações completamente diferentes, são funções completamente distintas uma da outra. Então, presidente, eu quero dizer que, por mais que a assessoria tente colocar aí tudo o que foi dito aqui na ata, ela não retrata ainda um terço daquilo que nós dissemos aqui ontem durante todo o encaminhamento. Por isso, presidente, nós ainda continuamos a resistir. Essa PEC, esse PLC, não pode continuar tramitando de forma assodada, apressada, o Parlamento está rasgando a Constituição Federal sob dois aspectos, sob o aspecto da participação popular e sob o aspecto de reduzir, castrar as prerrogativas e atribuições parlamentares. Para discutir a... Para discutir, presidente. Para discutir a... Conselho da Parada, deputada Beatriz Serqueira por cinco minutos. Houve um equívoco da presidência quando concedeu dez minutos para o deputado Sargento Rodrigues. Eu estava tão feliz que eu ia ter dez minutos, presidente. Vou dar sete e meios à senhora. Bom, novamente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Essa é uma reunião de que cada minuto importa, cada segundo importa, então vamos aos trabalhos. Bem, presidente, a ata, ela vai trazer o conjunto de requerimentos que nós apresentamos e foram aprovados, tentando garantir participação popular, tentando confrontar e combater o falso discurso da necessidade da sua aprovação até o dia 31 de julho. Lamentavelmente, a Assembleia, até a data de ontem, não havia aprovado nenhum requerimento, embora eu tenha apresentado requerimentos semelhantes na Comissão de Constituição e Justiça, que preferiu aprovar o parecer da PEC e do projeto de lei complementar, em detrimento de aprovar um requerimento que continua lá, dormindo, em algum lugar. mas um requerimento que discutia exatamente a necessidade da prorrogação do prazo do dia 31 de julho. O 31 de julho, estabelecido na portária 1.348, não determina o aumento da idade, não determina que as mulheres tenham que ser mais atingidas nessa reforma, não determina mudança na forma de cálculo da pensão, nem na forma de cálculo das aposentadorias, não determina mudanças tão significativas, o fim da aposentadoria específica das professoras, não determina nada disso. A portaria determina apenas que, até o dia 31 de julho, novas alíquotas precisam ser estabelecidas. mas nós poderíamos ter discutido, questionado essa data, essa portaria, em função da pandemia que nós estamos enfrentando. É por isso que, desde que esse projeto iniciou a sua tramitação na Casa, eu não tenho dúvidas de que o governador Romeu Zema aproveita da pandemia para aprovar algo que, em condições normais de participação popular, em que essas cadeiras estarem ocupadas por servidores públicos, ele dificilmente a aprovaria. Está aproveitando uma pandemia para aprovar algo sem debate, sem contraditório. Nós corremos o risco de ver aprovado aqui hoje, na Comissão de Administração Pública, um parecer sem que sequer o governo tenha tido a iniciativa de vir ao Parlamento apresentar a reforma. O governo não foi, não responde nenhum dos nossos questionamentos, não explicou aos servidores públicos o conteúdo da reforma, as pessoas estão entendendo a reforma pela leitura individual que fazem ou pela pouca condição de debater e de apresentar os problemas que nós temos feito aqui, tanto nas comissões como no plenário. Então, é uma situação bem constrangedora, uma situação bem difícil ver um projeto dessa magnitude, dessa dimensão, ser apreciado e avançar na tramitação na Assembleia sem que sequer o governo do Estado tenha apresentado tanto aos deputados que farão a votação quanto aos servidores, sem que o governo responda quaisquer questionamentos, dúvidas, discordâncias, ou seja lá o que for, o governo está numa situação confortável, blindado pela Assembleia Legislativa. É algo incrível, porque está a Assembleia Legislativa, através da rápida tramitação do projeto de lei complementar e da PEC, blindando o governador Zema, que não precisa responder sobre o conteúdo da reforma, porque está vendo ela avançando de forma significativa na casa sem precisar responder absolutamente nada. Então, os requerimentos que constam da ata, eles são importantes, porque sinalizam a nossa tentativa de prorrogação do prazo da portaria 1348, é uma portaria que, quando editada, não existia pandemia, então, é preciso que a conjuntura seja analisada, a realidade seja analisada e que nós possamos nos adequar à realidade. Se nós nos adequamos à realidade da pandemia, suspendemos trabalho de comissões, suspendemos atividades presenciais no plenário, estamos realizando atividades de forma, com bastante restrição e cuidado em função da pandemia, porque nós nos adaptamos à situação que a pandemia exigia, caberia ao governo a tentativa também, de, à luz da realidade do coronavírus, de uma pandemia, buscar a prorrogação do prazo, o que ele não fez. Então, os requerimentos vão tentar fazer essa correção e que deveria ser a nossa primeira iniciativa. E, caso nós não tivéssemos tido êxito na prorrogação, aí sim retomar a tramitação e não um processo contrário, faz a tramitação e depois aprova requerimentos em relação à prorrogação da portária 1.348. São essas considerações para a discussão da ata, presidente. Obrigado, deputada. Para discutir a ata, concedo a palavra ao deputado Duarte Becher. Sem nada. Senhor presidente, senhoras deputadas, seus deputados, eu não devo usar todo o prazo que vossa excelência deu aos deputados e deputados, que a minha não ter cedeu, mas é tão somente para ratificar a posição desse parlamentar. Eu disse desde o primeiro dia, a retirada de discussão da Previdência é um atraso para os servidores. E por quê? O momento que o Estado vive, se não fosse o cancelamento do pagamento da dívida para o governo federal, nem vencimento estaria recebendo dos servidores do Estado. Isso não pode continuar. Nós devemos discutir essa matéria, sim, mesmo que não tenhamos ainda casa cheia, mesmo que não tenhamos ainda o tempo necessário, mínimo, mas devemos discutir. Ela chegou aqui e tem que ser discutida. E eu quero, tão somente, como eu disse, presidente, dizer que já há avanços, deputado Rodrigues, naquilo que vossa excelência pautou, que a deputada Beatriz pautou, e dizia que é preciso estudar, debruçar, dialogar, ela já foi fatiada. Ou seja, existe a possibilidade de nós discutirmos uma parte dela, agora, importante, e uma outra parte dela, quem sabe, um pouco mais adiante, com mais calma, com mais representatividade. Mas, dizer em retirada é deixar os servidores haver navios. Brigar pela retirada da matéria de tramitação é não dar aos servidores o futuro que eles merecem. gente que trabalhou 10, 20, 30, 40 anos e não terá a sua aposentadoria. Há um ano atrás, os servidores do estado do Rio de Janeiro, e nós não podemos comparar, com todo respeito ao povo carioca, mas, lá, não tinha dinheiro para pagar os servidores e quantos aposentados eram mostrados nos telejornais com caixa de remédio, vazia, sem dinheiro para comprar comida. Isso foi no Rio de Janeiro não tem um ano. O que nós queremos para os servidores do estado de Minas Gerais? O que o deputado Duarte Vechir quer? Aprovar uma reforma da Previdência que não retire direitos, mas que corrija as distorções. Que corrija as distorções. Será que o que hoje o servidor do estado contribui é o ideal para que garanta o recebimento dos seus vencimentos? Será que esse percentual pode ser mudado? Agora, o que nós sabemos é que, por exemplo, no caso das polícias, a gente tem conversado muito, eu tenho empreendido muito com o Rodrigues, os quinquênios que eles recebem já há muito tempo, é como se fosse parte da remuneração. E quando você fala tirar vantagem, vou tirar quinquênio, você está mexendo na remuneração. e o Supremo, dias atrás, decidiu, é proibido diminuir vencimento. Então, nós não podemos mexer em vencimento de servidor público. Agora, que a reforma é necessária, isso eu não tenho a menor dúvida. Que nós temos que ter coragem de promover uma reforma justa, brigar. E nós temos aqui um colegiado de deputados, eu tenho notado o grande interesse dos parlamentares em discutir essa matéria. Mais uma vez, eu quero aqui ratificar a minha posição na defesa dos direitos dos servidores, mas por uma previdência justa, que traga a eles tranquilidade, que eles vão saber que no futuro o dinheiro, o vencimento seu, está no banco para receber. Não como está atualmente, não existe dinheiro para pagar nem o próprio vencimento, quanto mais a aposentadoria. Então, eu quero concluir, presidente, dizendo que estou acompanhando todo o trabalho, embora não seja membro dessa comissão, embora não seja membro de outras comissões que vão debater mais fortemente a matéria, mas vou estar aqui, na defesa dos interesses, mas, sobretudo, com a consciência de que precisamos cumprir a obrigação de criar uma previdência nova para os servidores e isso será um legado que nós deixaremos para os servidores do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, vossa excelência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, considera aprovada a ata e solicita a sua subscrição. A presidência agradece... questão de ordem, presidente. Um momento, deputado. A presidência registra e agradece a presença remota e presencial da senhora deputada Beatriz Serqueira, o senhor deputado Eli Grilo, deputado Arte Bechir, deputado Fábio Velar, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Valadares, deputado Leonidio Bolsas, deputado Luiz Henrique Carneiro, deputada Marília Campos, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz e deputado Virgílio Guimarães. Sim, deputada. Para a questão de ordem. Presidente, eu tenho algumas questões de ordem que eu quero submetê-las à apreciação de vossa excelência. Vou à primeira questão de ordem tão apresentada. A deputada que este subscreve formula nos termos dos artigos 165 a 169 do Regimento Interno questão de ordem a respeito da aplicação do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. dia 19 de junho de 2020 o Governo do Estado apresentou perante a Assembleia Legislativa as proposições legislativas com conteúdo de reforma da Previdência Social e Administrativa do Funcionalismo Público, reforma sindical, além da complexa reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Em 3 de julho de 2020 às 8 horas da manhã foi realizada a oitava reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça cujas matérias contidas na PEC 55 de 2020 proposta de emenda à Constituição e no projeto de lei complementar 46 de 2020 foram aprovadas pela maioria dos membros da supracitada comissão na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator. Não houve o prévio e amplo debate democrático com servidores públicos e demais entidades da sociedade civil que serão afetados diretamente pelas propostas, visto que todos se encontram diante da prejudicialidade de fazê-lo neste momento de pandemia de Covid-19 e diante do impedimento de comparecimento presencial nesta Casa Legislativa. Tão logo ocorreu a aprovação do relatório do parecer do substitutivo número 1 da proposta de emenda à Constituição 55 de 2020 e do projeto de lei complementar 46 de 2020 na Comissão de Constituição e Justiça foi imediatamente convocada a reunião extraordinária pela presidência dessa Comissão de Administração Pública para o primeiro dia útil subsequente que ocorreu em 6 de julho. Na reunião o relatório do parecer do projeto de lei complementar 46 foi distribuído em avulso pelo relator da matéria apesar da apresentação de todos os instrumentos regimentais por essa parlamentar e outros nobres colegas para que fosse respeitado o direito ao prévio debate democrático amplo plural com a participação presencial dos servidores públicos ativos aposentados e pensionistas bem como as entidades interessadas na matéria conforme assegura o artigo primeiro do regimento interno desse parlamento na fundamentação do parecer do relatório para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 46 distribuído em avulso pelo relator da comissão de administração pública restou destacado o momento econômico abre aspas o momento econômico financeiro vivido pelo Estado exige a implementação da reforma da previdência com os ajustes necessários nas regras de funcionamento e nos requisitos de concessão dos benefícios tornando-a sustentável inclusive para as novas alíquotas de contribuições previdenciárias que com a progressividade buscam maior justiça social no financiamento do sistema ainda o relator acrescenta em seu parecer abre aspas uma das exigências das alterações no regime previdenciário próprio do Estado é a elaboração do plano para equacionamento do déficit previdenciário conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo nono da referida emenda constitucional 103 de 2019 e na linha B do artigo primeiro da mencionada portaria da secretaria especial da previdência e trabalho do ministério da economia analisando as alterações sugeridas ao sistema previdenciário próprio e a forma de organização da MG Prev IP Seng entendemos que elas são razoáveis e proporcionais frente à necessidade de busca do equilíbrio fiscal possibilitando dessa forma que os serviços públicos essenciais recebam também os investimentos necessários e ao mesmo tempo o importante pagamento em dia da remuneração e proventos dos servidores públicos civis do Estado fecha aspas o artigo nono da emenda constitucional 103 assim dispõe abre aspas artigo nono até que entre em vigor lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da constituição federal aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na lei 9.717 de 27 de novembro de 98 e o disposto neste artigo parágrafo primeiro o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo de receitas estimadas e das despesas projetadas apuradas atuarialmente que junto com os bens direitos e ativos vinculados comparados às obrigações assumidas evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios fecha aspas nesse sentido a portaria 1.348 de 3 de dezembro de 2019 emitida pela secretaria especial da previdência e trabalho acrescenta abre aspas artigo segundo na definição das alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de previdência social para cumprimento da adequação a que se refere a linha A do inciso 1 do artigo primeiro deverão ser observados os seguintes parâmetros o inciso segundo para o regime próprio de previdência social com déficit atuarial b caso sejam adotadas alíquotas progressivas será observado o seguinte parágrafo primeiro as alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social nos termos do parágrafo primeiro do artigo nono da emenda constitucional 103 de 2019 a emenda constitucional 103 de 2019 exige a apresentação do plano de equacionamento do déficit previdenciário na proposta da reforma da previdência que serão apresentadas pelos estados municípios e distrito federal assim como a portaria 1348 determina que no caso do regime próprio de previdência social com déficit previdenciário como é o caso do estado de minas gerais as alíquotas progressivas devem ser alicerçadas em avaliação atuarial que revele a adoção da proposta que vise colaborar com o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência não é o caso da proposta do projeto de lei complementar 46 de 2020 explico o parecer e estudo atuarial apresentados pelo estado de minas gerais que foi anexado junto ao projeto de lei complementar 46 de 2020 apresentam elementos técnicos rasos resumidos e em desacordo com as normas estabelecidas pela portaria 464 de 19 de novembro de 2018 emitida pelo ministério da fazenda que trata das regras aplicáveis as avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social da união dos estados do distrito federal e dos municípios estabelece parâmetros para definição do plano de custeio e equacionamento do déficit atuarial ademais ademais é possível atestar pela simplicidade do estudo atuarial do projeto de lei complementar 46 de 2020 que a projeção atuarial das receitas e despesas previdenciárias da forma como está sendo apresentada pelo estado indica um déficit atuarial em 2020 da ordem de 10,8 bilhões de reais sendo que este déficit permanecerá até o ano de 2050 ou seja de acordo com os dados o referido parecer constante na página 11 a proposta de redução anual do atual déficit até o ano de 2050 ou seja com a previsão de 50 anos ainda apresentará um regime deficitário isto é em desconformidade com o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 9º da emenda constitucional 103 de 2019 combinado com o parágrafo 1º a linha B inciso 2 do artigo 2 da portaria 1.348 de 2019 que exigem a apresentação do plano para equacionamento do déficit previdenciário para que tenha o regime próprio de previdência social equilíbrio financeiro e atuarial não obstante o parecer do Estado além de não cumprir as determinações legais sequer apresentou estudos ou pareceres técnicos pormenorizados justificando a adoção das alíquotas previdenciárias progressivas de 13 a 19% tão menos dados e justificativas para a implementação dos requisitos para aposentadoria dos servidores públicos bem como demais análises comparativas utilizando-se todas as alíquotas previstas da emenda constitucional 103 de 2019 e adotadas pelos demais Estados o parecer sequer apresentou estudo realizado quanto a definição dos critérios de idade mínima para aposentadoria principalmente em relação às mulheres que precisarão trabalhar sete anos a mais de acordo com a proposta da reforma previdenciária do Estado e ainda se quiserem ter o direito a aposentadoria com base na média de 100% de todos os salários de contribuição precisarão contribuir por mais 15 anos para atingir os 40 anos de contribuição tem prejuízo nenhum para o servidor esse comentário não está na questão de ordem nesse sentido a Constituição Federal de 1988 estabelece no caput do seu artigo 37 o seguinte abre aspas artigo 37 a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência legalidade constitui um dos fundamentos da validade da ação administrativa ou em outras palavras o sustentáculo da atividade pública e como pilar do Estado democrático de direito impõe à administração pública a observância ao ordenamento jurídico então a administração pública no caso o governo do Estado tem que seguir as determinações da lei não cabendo qualquer critério de discricionariedade ou conveniência assim o substitutivo número um do projeto de lei complementar 46 de 2020 aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça tão quanto parecer apresentado em primeiro turno pelo relator dessa comissão que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça padece da ilegalidade visto que não atendem ao parágrafo primeiro do artigo nono da emenda constitucional 103 de 2019 combinado com o parágrafo primeiro alínea B inciso 2 do artigo 2 da portaria 1348 de 2019 que exigem a apresentação do plano atuarial para equacionamento do déficit previdenciário contrariando assim ao disposto do capte do artigo 37 da Constituição do Estado igual modo também não colaboram para o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência do Estado e tão menos torna o regime sustentável com as novas alíquotas de contribuição previdenciárias como estão sendo propostas no PLC projeto de lei complementar 46 de 2020 por fim diante do amplamente exposto e com base no princípio da legalidade assegurado pelo capte do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 solicito a vossa excelência com fulcro no artigo 120 inciso 9 do regimento interno que trata da competência do presidente da comissão para discutir questão de ordem suscitada por esta parlamentar que seja determinada a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 de 2020 em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada essa é a minha primeira questão de ordem presidente tem outra questão de ordem tem mais duas simples como essa mais simples ou mais composta tem mais duas mais simples assim ou mais composta simples como essa semelhantes eu acho pode passar a segunda questão de ordem e analisar está bem se eu quero suspender cinco minutos para analisar essa 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 estamos fechando não pode continuar a segunda questão de ordem eu acho que meia perceba presidente que aumentar o tempo das mulheres em sete anos e diminuir o seu benefício previdenciário não traz prejuízo nenhum para os servidores né segunda questão de ordem presidente senhora deputada eu só gostaria de registrar e agradecer a presença remotamente do deputado Arlen Santiago o deputado Marquinhos Lemos o deputado Luiz Humberto Carneiro e também presencial o deputado Gustavo Santana bem presidente então vamos a nossa segunda questão de ordem a deputada que este subscreve formula nos termos dos artigos 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do caput do artigo 37 e do artigo 194 ambos da constituição federal de 1988 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir no dia 19 de junho de 2020 o governo do estado apresentou perante assembleia legislativa as proposições legislativas com conteúdo da reforma da previdência e administrativa do funcionalismo público reforma sindical além de complexa reestruturação do regime de previdência dos servidores do estado de minas gerais no dia 3 de julho de 2020 às 8 horas foi realizada a 8ª reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça cuja matérias contidas na PEC 55 de 2020 e no projeto de lei complementar 46 de 2020 foram aprovadas pela maioria dos membros da supracitada comissão na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator ponto desculpa não houve o prévio e amplo debate democrático com servidores públicos e demais entidades da sociedade civil que serão afetados diretamente pelas propostas previstas visto que todos e todas se encontram diante da prejudicialidade de fazê-lo neste momento da pandemia de covid-19 e diante do impedimento de comparecimento presencial nesta casa legislativa tão logo ocorreu a aprovação do relatório do parecer do substitutivo número 1 da PEC 55 de 2020 e do projeto de lei complementar 46 de 2020 na comissão de constituição e justiça foi imediatamente convocada reunião extraordinária pela presidência desta comissão de administração pública para o primeiro dia útil subsequente que ocorreu em 6 de julho na reunião o relatório do parecer do projeto de lei complementar 46 de 2020 foi distribuído em avulso pelo relator da matéria apesar da apresentação de todos os instrumentos regimentais por esta parlamentar e outros nobres colegas para que a matéria não seguisse a sua tramitação normal diante da falta do debate prévio com todos os envolvidos na fundamentação do relatório do parecer do primeiro turno do PLC do projeto de lei complementar 46 de 2020 estou destacado pelo relator da comissão de administração pública abre aspas a nova organização da gestão previdenciária proposta no projeto em análise com a criação da MGPREV e dos fundos previdenciários assegura-se eficiente e compatível com a gestão exigida pela constituição da república de 1988 ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis por sua vez os ajustes organizacionais promovidos no IPSENG também se afiguram convenientes e oportunos mantendo a citada entidade voltada apenas para as atividades de assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e complementar aos servidores públicos civis do estado as normas propostas no projeto em exame relativas à organização da entidade previdenciária MGPREV e do IPSENG aos requisitos e critérios para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social aposentadoria e pensões e as alterações ao regime de previdência complementar estão em sintonia com o interesse público fecha aspas importante destacar que uma das matérias apresentadas no projeto de lei complementar 46 de 2020 consiste na reestruturação do instituto de previdência própria dos servidores do estado IPSENG cuja entidade pública é responsável pela prestação e gestão da assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e a previdência social protegendo diretamente 820 mil beneficiários principalmente num contexto grave de pandemia da covid-19 por qual toda a população mineira enfrenta a emenda constitucional 103 de 2020 estabelece abre aspas artigo 40 o regime próprio de previdência social de servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos de aposentados e de pensionistas observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial parágrafo 20 é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federado abrangido todos os poderes órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis por seu financiamento observados os critérios os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 fecha aspas proposta de reestruturação do IPSENG que está sendo apresentada no projeto de lei complementar 46 de 2020 consiste na divisão em dois institutos distintos destinando um às contribuições previdenciárias e outro à assistência médica cujo modelo impacta diretamente na manutenção dos benefícios previdenciários quanto na prestação de serviços pelo qual os servidores e seus respectivos dependentes contribuem diretamente ademais segundo a fundamentação do parecer do relator dessa comissão haveria necessidade de organização previdenciária por causa da exigência constitucional no entanto cumpre esclarecer que a emenda constitucional número 103 de 2019 veda apenas a existência de mais de um regime de previdência social no estado de Minas Gerais não havendo qualquer óbice legal para que o IPSENG se mantenha da forma como foi instituído como órgão de previdência saúde assistência social conforme determina o artigo 194 da Constituição Federal de 1988 adiante transcrito abre aspas artigo 194 a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde a previdência e assistência social parágrafo único compete ao poder público nos termos da lei organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos um universalizar universalidade da cobertura e do atendimento dois uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais três seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços quatro irredutibilidade do valor dos benefícios cinco equidade na forma de participação no custeio seis diversidade da base de financiamento identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações da saúde previdência e assistência social preservado o caráter contributivo da previdência social sete caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores dos empregadores dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados fecha aspas a definição de seguridade social como conceito organizador da proteção social brasileira foi uma das mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988 por isso é considerada como fundamental na manutenção da ordem social para que ocorra a efetiva concretização dos direitos sociais propostos pela constituição federal como a previdência social saúde e assistência social deste modo a proposta de alteração da estrutura do IPSENG além de afetar diretamente o sistema de seguridade social previsto no artigo 194 da constituição federal também trata da extinção do FUNFIP que é o atual fundo financeiro de previdência do estado ainda a matéria não trata de forma clara como serão feitas as transferências dos recursos para os novos fundos que o poder executivo está propondo instituir no projeto de lei complementar 46 de 2020 tal menos o poder executivo apresentou qualquer estudo e análises técnicas em relação ao FUNPENG fundo de previdência do estado de minas gerais extinto em 2013 e o atual FUNFIP fundo financeiro de previdência que possam demonstrar o saldo de cada poder do estado de forma detalhada apontando as receitas e despesas de forma detalhada de forma a justificar a extinção do atual fundo e a criação de novos fundos nesse sentido o relatório do parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 46 de 2020 distribuído em avulso pelo relator da comissão de administração pública não atende ao princípio da publicidade ao qual a administração pública está adestrita pois a publicidade significa a transparência das decisões tomadas pelo poder público o que é fundamental no regime democrático a finalidade do estado também consiste de atender ao interesse público e não a satisfação de interesses particulares pois o agente público ou governa ou governo ou servidor ou governa ou servidor somente de agir pensando no interesse da sociedade como um todo a matéria do projeto de lei complementar 46 de 2020 não atende o princípio da publicidade nem ao interesse público bem como contraria ao disposto no artigo 194 da constituição federal visto que pretende alterar a estrutura do IPSENG cuja entidade pública é responsável pela prestação e gestão da assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e de previdência social que protege diretamente 820 mil beneficiários principalmente num contexto grave de pandemia da covid-19 por qual toda a população mineira enfrenta e sem a ausência de qualquer debate e com a ausência de qualquer debate prévio amplo e democrático com aqueles que serão atingidos pela proposta isto é a falta de publicidade das informações e dos dados técnicos por parte do executivo estadual no sentido de discutir a reestruturação do IPSENG e a extinção dos fundos previdenciários que estão sendo propostos na matéria constante no projeto de lei complementar 46 de 2020 contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos o interesse público que deve nortear a atividade administrativa bem como o direito efetivo dos cidadãos e cidadãs a seguridade social assegurado pelo artigo 194 da constituição federal de 1988 ademais como já dito a emenda constitucional 103 de 2019 veda apenas a existência de mais de um regime de previdência social no estado não havendo qualquer ópice legal para que seja mantida a atual estrutura do IPSENG por isso diante do exposto solicito a vossa excelência com fulcro no artigo 120 inciso 9 do regimento interno que trata da competência do presidente da comissão para discutir questão de ordem suplicitada por parlamentar que seja determinada a suspensão da tramitação do PLC 46 de 2020 em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada presidente acabei o segundo sim deputado pode fazer o terceiro só quero letar a vossa excelência que no regimento interno capítulo 2 da questão de ordem artigo 166 abre aspas a questão de ordem será formulada no prazo de 5 minutos com clareza e indicação do preceito que se pretende elucidar que vossa excelência possa resumir um pouco se eu parecer eles estão um pouco alongados eu só estou lendo essa é a terceira questão de ordem presidente para que vossa excelência possa resolvê-la aqui na nossa comissão mas a clareza e o fundamento estão ok né então tá bem deputada que este subscreve formula nos termos do artigo 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do caput do artigo 37 da constituição federal de 1988 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir dia 19 de junho de 2020 o governo do estado apresentou perante assembleia legislativa as proposições legislativas com conteúdo da reforma da previdência social e administrativa do funcionalismo público reforma sindical além da complexa reestruturação do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais e pseng em 3 de julho de 2020 às 8 horas foi realizada a oitava reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça cuja matéria contida na proposta de emenda constitucional número 55 de 2020 e no projeto de lei complementar 46 de 2020 foram aprovados pela maioria dos membros da citada comissão na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator não houve o prévio e amplo debate democrático com servidores públicos e demais entidades da sociedade civil que serão afetados diretamente pela proposta visto que todos se encontram diante da prejudicialidade de fazê-lo neste momento da pandemia de covid-19 a partir do impedimento do comparecimento presencial nessa casa legislativa tão logo ocorreu a aprovação do relatório do parecer do substitutivo número 1 da PEC 55 e do projeto de lei complementar 46 de 2020 na comissão de constituição e justiça foi imediatamente convocada reunião extraordinária pela presidência dessa comissão de administração pública para o primeiro dia útil subsequente que ocorreu em 6 de julho durante a quarta reunião extraordinária da comissão de administração pública relatório do parecer do projeto de lei complementar 46 de 2020 foi distribuído em avulso pelo relator da matéria apesar da apresentação de todos os instrumentos regimentais por essa parlamentar e outros nobres colegas para que a matéria não prosseguisse com a sua regular tramitação diante da falta do debate prévio com todos os envolvidos e diretamente afetados pela matéria na fundamentação do relatório do parecer do primeiro turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 restou destacada pela relatoria da matéria abre aspas com efeito como já dito diante da aprovação da emenda constitucional número 3 de 2019 cabe ao estado ajustar suas regras previdenciárias ao novo parâmetro constitucional o fato é que vários estados já promoveram as modificações aos seus regimes próprios de previdência ajustando-os às alterações trazidas pela emenda constitucional supracitada sendo certo que nosso estado ainda carece das modificações ora propostas as alterações sugeridas nessa proposição complementam as alterações sugeridas na proposta de emenda constitucional 55 de 2020 também em tramitação nesta casa legislativa as normas previdenciárias trazidas no projeto de lei complementar além de promoverem os ajustes necessários às novas regras federais procuram na medida da realidade atual conciliar os interesses dos servidores públicos com a capacidade econômica financeira do estado fecha aspas no entanto a portaria 1348 de 3 de dezembro de 2019 que dispõe sobre os parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9 da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 para estados distrito federal e municípios comprovarem a adequação dos seus regimes próprios de previdência estabelece o seguinte abre aspas os estados o distrito federal e os municípios terão prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das medidas das seguintes medidas em cumprimento das normas constantes da lei 9.717 de 1998 e a emenda constitucional 103 de 2019 1 comprovação a secretaria especial da previdência e trabalho a da vigência da lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao regime próprio de previdência social para atendimento ao disposto do parágrafo do quarto do artigo nono da emenda constitucional 103 de 2019 aos artigos segundo e terceiro da lei 9.717 de 1998 e ao inciso 14 do artigo quinto da portaria 204 de 2008 de acordo com a referida portaria o prazo final de 31 de julho de 2020 para que os estados distrito federal e os municípios façam a comprovação da alteração da legislação previdenciária diz respeito exclusivamente à adequação das alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de previdência social no entanto parecer do relatório para o primeiro turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 apresentado pelo relator que opina pela aprovação na forma de substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça além da majoração excessiva de alíquotas previdenciárias também estabelecem ampla reforma da previdência com mudanças complexas tais como aumento nos critérios de idade e tempo para aposentadoria exigência de novas regras de concessão de pensão por morte aos dependentes redução dos benefícios dos pensionistas criação de contribuição previdenciária nos proventos de todos os servidores aposentados e pensionistas independente do valor do benefício recebido possibilidade de estipulação de contribuição extraordinária além da ordinária nos vencimentos proventos e pensões caso ocorra déficit atuarial no fundo de previdência próprio redução abrupta no valor das aposentadorias e pensões a partir da nova metodologia de cálculo que está sendo apresentada pela proposta extinção da paridade dos servidores aposentados com servidores em atividade e regras de transição que impactarão na vida daqueles que se encontram na iminência de adquirirem o direito à aposentadoria tão longos e longos anos após longos e longos anos de serviço prestado ao Estado ademais o Poder Executivo Estadual não apresentou estudos ou pareceres técnicos pormenorizados e completos de modo que justifiquem a adoção da alíquota previdenciária progressiva inicial de 13 a 19% quando na verdade a emenda constitucional 103 de 2019 por exemplo estabelece a alíquota mínima de 7,5% para aqueles que possuem rendimentos superiores a um salário mínimo não obstante o Estado não apresentou dados fundamentos ou critérios para a implementação do aumento dos requisitos de tempo e idade para a aposentadoria dos servidores públicos mudança na metodologia de cálculo de todos os benefícios estipulação de alíquota previdenciária ordinária e extraordinária de todos os servidores aposentados e pensionistas além de estudos de natureza comparativa utilizando-se para tanto as normas da emenda constitucional 103 de 2019 ou aquelas adotadas pelos demais Estados Constituição Federal de 1988 estabelece no caput do seu artigo 37 o seguinte abre aspas artigo 37 a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência a legalidade constitui um dos fundamentos da validade da ação administrativa ou em outras palavras o sustentáculo da atividade pública e como pilar do Estado Democrático de Direito impõe à administração pública a observância ao ordenamento jurídico então a administração pública no caso o governo do Estado tem que seguir as determinações da lei cabendo qualquer não cabendo qualquer critério de discricionariedade ou conveniência desse modo o parecer apresentado em primeiro turno pelo relator dessa comissão que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça não está em consonância com esses princípios ambos assegurados pelo caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 uma vez que o artigo primeiro da portaria 1.348 de 3 de dezembro de 2019 expedida pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho determina apenas a alteração das alíquotas previdenciárias pelo poder executivo diferentemente da ampla reforma previdenciária que está proposta pelo projeto de lei complementar 46 de 2020 ainda há de se levar em consideração que estamos diante da falta da publicidade de transparência dos atos por parte do governo do estado já que não foram apresentados pareceres e estudos técnicos consolidados e detalhados como já dito anteriormente que possam permitir o debate da matéria nesta casa por fim diante do amplamente exposto e com base nos princípios da legalidade e da publicidade assegurados pelo caput do artigo 37 da Constituição de 1988 solicito a vossa excelência com fulcro no artigo 120 inciso 9 do regimento interno que trata da competência do presidente de comissão para discutir a questão de ordem suscitada por parlamentar que seja determinada a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 de 2020 em vista do exposto solicito a vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada é esta presidente a minha terceira questão de ordem apresentada em relação aos trabalhos da comissão nesta terça-feira ok deputada nós registramos e agradecemos a presença remotamente dos deputados coronel Sandro deputado Elismar Prado deputado Inácio Franco e deputado Ulisses Gomes passo a responder as questões de ordem formulada por vossa excelência questão de ordem número 1 sobre o plano atuarial a comissão de constituição e justiça no seu substitutivo número 1 em breve resumo realizou o desmembramento do PLC número 46 de forma de forma que a reforma da previdência pudesse tramitar em separado nos demais temas em observância ao disposto na legislação vigente esse relator nas suas razões dispostas para o parecer sugeriu que o substitutivo número 1 da CCJ fosse acolhido por essa comissão uma vez que é uma vez que é inexistente legalidade ou inconstitucionalidade no substitutivo número 1 da CCJ nos termos do artigo 65 regimento interno a questão de ordem é cabível para dúvidas acerca da interpretação dispositiva regimental ou constitucional no caso a questão de ordem apresentada consiste na insatisfação e discordância com o resultado da votação da comissão com pretensão de discussão de legalidade juridicidade e constitucionalidade e não esclarecimento de dúvidas além disso até o presente momento não houve qualquer mudança substancial que pudesse comprometer o cálculo atorial barra informações enviadas pelo poder executivo deste modo indefiro a questão de ordem apresentada questão de ordem número 2 reestruturação do hipisente nos termos do artigo 165 regimento interno a questão de ordem é cabível para dúvidas acerca da interpretação dispositivo regimental ou constitucional no caso a questão de ordem apresentada consiste em insatisfação e discordância com o resultado da votação da comissão com pretensão de discussão da legalidade juridicidade e constitucionalidade e não esclarecimento de dúvidas além disso a reestruturação de entidades do estado e de seus fundos é necessária em razão das alterações previdenciárias desse modo indefiro a questão de ordem apresentada a terceira questão de ordem apresentada sobre as alíquotas nos termos do artigo 65 regimento interno a questão de ordem é cabível para dúvidas acerca da interpretação de dispositivo regimental ou constitucional no caso a questão de ordem apresentada consiste em insatisfação e discordância com o resultado da votação da comissão com pretensão de discussão da legalidade juridicidade e constitucionalidade e não esclarecimento de dúvidas no mais a exigência contida na portaria 1343 2019 não pressupõe apenas alteração da alíquota o artigo segundo da portaria citada exige que a definição das alíquotas demonstrada demonstrada a inexistência de déficit editorial acerca de questionar o que pressupõe não apenas alteração das alíquotas mas ajustes dos requisitos para concessão dos benefícios uma vez que impactam no cálculo financeiro e atorial ademais o estudo e parecer atuarial encontros disponíveis desse modo indefiro a questão de ordem apresentada superada as primícias passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeitos de apreciação do plenário projeto de lei complementar número 46 de dois eu tenho que apresentar o projeto primeiro projeto de lei complementar número 46 de 2020 altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais Previdência Servidores Públicos Civis do Estado institui fundos de previdência do Estado Minas Gerais altera a lei 869 de 5 de julho de 1994 1952 e da outras providências em reunião anterior foi distribuído em avulso parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça requerimento sobre a mesa requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira que requer retirada de pauta do PLC 46 de 2020 para encaminhar presidente só um momento senhora deputada há um segundo requerimento também de autoria deputada Beatriz Serqueira que requer nos termos regimentais votação nominal do requerimento dos milhares de aposentados tem de acompanhar essa importante discussão da matéria nós entramos agora então no processo que talvez culmine daqui a pouco na votação do parecer aqui na comissão de administração pública do parecer do projeto de lei complementar 46 que trata de uma ampla reforma da previdência às vezes a gente fica com a sensação que a gente está falando para a gente mesmo mas eu me lembro de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho parlamentar então acreditando e me lembrando dessas pessoas que eu vou fazer esse esforço de trazer o conteúdo do projeto de lei complementar para esse debate por isso a importância da votação nominal por isso a importância da retirada de pauta e por isso todos os requerimentos que nós estamos apresentando eles são extremamente relevantes eu cheguei a escutar que essa reforma não retira direitos que essa reforma não ataca servidores eu acho pessoal que a gente precisa ler a reforma e a gente precisa conhecer a realidade dos servidores públicos para que nós possamos debatê-la no conteúdo porque dizer que aumentar em sete anos a idade das mulheres isso não é um problema realmente depende do lugar que nós nos encontramos do ponto de vista do mundo em que nós nos encontramos é muito estranho esse entendimento de que aumentar mais a idade das mulheres do que dos homens porque a proposta que estará em discussão vai aumentar em sete anos a idade das mulheres e em cinco anos a idade dos homens se nós não estamos vendo problemas nisso de fato é bastante estranho porque parece que nós na sociedade mineira pelo menos no Brasil não mas parece que em Minas Gerais nós já equacionamos as questões das desigualdades de gênero é isso que nós estamos dizendo se este projeto de lei complementar for aprovado aqui nessa comissão nós estaremos dando nós não porque eu votarei contra mas se o resultado for a aprovação estará se dando o aval dizendo que sim que as mulheres precisam ser mais atacadas e aumentando mais a sua idade para uma aposentadoria do que os homens porque aí a questão de gênero estaria questionada e as mulheres não mais exercem pelo menos em Minas Gerais no restante do Brasil não mas no caso de Minas Gerais as mulheres já não exercem mais atividades não remuneradas do que os homens as mulheres inclusive aqui em Minas Gerais devem ter os mesmos salários ou salários superiores aos homens os mesmos cargos de chefia e com a mesma formação as mulheres aqui no Estado de Minas Gerais não são elas que saem ou diminuem a sua jornada de trabalho para cuidar das crianças porque municípios e Estado não universalizaram o acesso à educação infantil no caso do Estado de Minas Gerais também quando há pessoas com deficiência na família não são as mulheres que cuidam das pessoas com deficiência no restante do Brasil sim mas no caso de Minas Gerais aprovando esse parecer nós estamos dizendo que não que isso está plenamente ou quase plenamente equacionado também nós estaremos dizendo que no momento que os núcleos familiares têm pessoas idosas essas pessoas idosas não são amparadas por mulheres de forma alguma nós estaremos dizendo que o Estado equacionou o atendimento e a assistência aos idosos e com isso não é preciso mais o reconhecimento de tantas funções não remuneradas que as mulheres exercem no caso de Minas Gerais porque no Brasil os problemas continuam mas me parece que no Estado de Minas Gerais a tranquilidade com que essa discussão está sendo tratada eu devo estar interrompendo duas reuniões que acontecem ao mesmo tempo enquanto eu falo mas não tem problema porque as pessoas não se importam com o argumento as pessoas vão se importar com a votação final mas eu vou aguardar porque o ambiente está ficando um pouquinho difícil para argumentar presidente isso não foi superar é porque é muita reunião paralela enquanto a gente fala acho que eu posso continuar mas se eu estiver interrompendo alguma reunião não tem problema problema nenhuma em paralisar mais um pouquinho até porque acabei de ganhar um novo copo de água porque assim eu já estou aqui num argumento de gênero e com duas três reuniões paralelas que acontecem ao mesmo tempo enquanto a gente argumenta por isso eu comecei a minha fala dizendo quando a gente faz a argumentação eu tenho que lembrar das pessoas que estão fora desse ambiente eu tenho que pensar nas pessoas que estão nos acompanhando das pessoas que trabalharão sete das mulheres que trabalharão sete anos a mais para terem o seu direito à aposentadoria e esse é um dos motivos pelos quais eu estou utilizando todas as ferramentas regimentais porque eu discordo desse recorte de gênero que essa reforma da previdência traz é um recorte de gênero que aprofunda desigualdades que não reconhece aquilo que a constituição de 88 reconheceu que são as funções exercidas pelas mulheres que não são remuneradas mas que não deixam por isso de serem funções que acrescentam na sua jornada diária de trabalho que acrescentam no seu estresse no seu adoecimento e que portanto a redução a diferença da idade e do tempo de contribuição entre homens e mulheres é um reconhecimento da constituição a esse conjunto de funções que as mulheres exercem a mais em detrimento dos homens enquanto quando a mulher chegar ao final da sua vida de trabalho para a aposentadoria comparativamente ao homem ela terá trabalhado mais do que o homem se nós reconhecermos essas funções não remuneradas e é por isso que a constituição federal reconheceu essa função não remunerada e para tanto há essa mudança essa diferença de idade e tempo entre homens e mulheres então eu tenho feito a mesma pergunta desde a comissão de constituição e justiça e essa pergunta não é respondida por ninguém a gente tem líder do bloco a gente tem líder do governo a gente tem pessoas que vêm às comissões e defendem a reforma mas quando a gente começa a discutir o conteúdo da reforma as respostas não aparecem a gente escuta de forma simplória de forma genérica que precisa ser uma reforma justa não sei onde está a justiça de uma reforma que ataca as mulheres então presidente fazendo essa primeira consideração que é o recorte de gênero que muito me indigna que isso esteja sendo tratado com tamanha tranquilidade na casa eu encaminho a votação a favor do requerimento apresentado pelo deputado sargento Rodrigues para a votação nominal do requerimento de retirada de pauta considerando exatamente a publicidade de todos os nossos atos aqui na assembleia legislativa então presidente são essas as considerações para o encaminhamento dessa votação obrigado deputada agora eu queria fazer um pedido presidente se nós pudermos diminuir as conversas paralelas eu agradeceria porque todos nós temos o direito de ir conversando discutindo argumentando mas quando as conversas paralelas chegam no nível que chegou durante oito minutos da minha fala tem uma função que é a função de desconcentrar da gente perder a linha de raciocínio isso não é feito com todos os parlamentares que falam então eu queria fazer um pedido para todo o ambiente claro que a gente conversa aqui o tempo inteiro porque é próprio a gente troca ideias a gente troca opiniões mas no mínimo no mínimo porque inclusive até tem um tempinho ainda no mínimo que as conversas elas não cheguem ao ponto de atrapalhar a intervenção do parlamentar ou no caso da parlamentar enquanto ela está tentando desenvolver o seu raciocínio para encaminhar conceda a palavra ao deputado Oswaldo Lopes presidente depois sou eu vossa excelência que está com o microfone bloqueado bom dia presidente bom dia sargento Rodrigues Beatriz e os demais deputados presentes aí na comissão e os que estão assistindo via remotamente e todos os as pessoas que estão acompanhando pela TV Assembleia os servidores especificamente é impressionante presidente como é que está sendo feito articulado essa reforma da Previdência está sendo feita de forma muito covarde o que a Beatriz está falando aí ela tem toda razão é inadmissível uma deputada mulher na sua fala tentar ser apagado o seu discurso estão omitindo o que ela está falando e o que ela está falando é uma luta é uma verdade pelo direito dos servidores hoje nós estamos vivendo um momento muito triste na nossa sociedade onde o feminicídio onde o machismo cada vez mais tem aumentado e a gente tem que mudar eu estou eu estou aqui em casa numa transição familiar entendendo o que é o machismo todos nós somos machistas eu sou machista vossa excelência machista todos somos machistas mas nós temos condições de mudar isso por quê? porque nós temos que respeitar as mulheres a Beatriz Serqueira é uma deputada eleita pelo povo e com uma votação muito expressiva então ela tem a credibilidade do seu eleitor e nós temos que entender que ela representa e representa muito bem parabéns deputada Beatriz Serqueira por todo o seu trabalho dedicado aí na Assembleia em prol do servidor público assim como o sargento Rodrigues também defende os servidores da segurança pública e vossa excelência Beatriz defende muito bem os servidores do ensino da educação hoje eu estava pensando com relação aos policiais civis imaginar bem a disparidade que é o que tem hoje direito policial civil que tem hoje direito policial militar e a reforma da previdência mais uma vez tenta tirar direitos de todos os servidores ao invés de equiparar o que hoje tem de benefício para a polícia militar que o policial civil também tenha isso não foi pensado em momento nenhum essa disparidade já existe já há muitos e muitos anos há muitos mandatos e a polícia civil continua realmente tendo benefícios roubados furtados de forma covarde essa reforma encaminhada para a Assembleia presidente eu acho que ela não pode avançar nós temos que dar uma resposta para os servidores para os trabalhadores para os aposentados para os pensionistas para os profissionais de medicina da saúde que estão lá nos hospitais agora cuidando dos nossos parentes que estão contaminados com covid nós estamos falando de auxiliar de enfermagem de enfermeiros de médicos nós estamos falando de segurança pública também se você pensar bem a polícia militar a polícia civil está o tempo inteiro nas ruas correndo risco de contaminação para que a segurança pública no nosso estado não sofra uma perda uma carência e que permita que os bandidos tomem conta do nosso estado então a polícia não para a segurança pública não para os servidores de saúde não param infelizmente os servidores de educação precisam de estar dentro da sala de aula não é o momento de estar aglomerando alunos em sala de aula estão fazendo de tudo para que mantenham a didática mantenham para que esse ano não seja perdido nós estamos acompanhando a luta dos servidores da educação mas também não é fácil e a gente está discutindo uma questão que vai criar realmente uma perda gigante na vida de todo servidor é inadmissível uma mulher ter que trabalhar mais sete anos para aposentar você pensar que uma servidora está faltando dois meses três meses para aposentar e se uma reforma dessa passa ela vai ter que trabalhar mais sete anos para ter o direito da sua aposentadoria é inadmissível gente se ter que colocar um profissional trabalhar até os seus 65 anos de idade na segurança pública é um policial que já não tem mais aquela habilidade para correr atrás de ladrão de bandido é um policial que já não consegue mais ter aquela mobilidade de subir telhados como a gente vê nessas capturas de bandido já não tem mais aquela mobilidade já não tem mais a juventude que tinha e nós estamos privando todos os profissionais de ter o direito adquirido cumprido o direito que eles têm está tentando ser furtado de uma forma covarde porque você está aumentando alíquotas você está ampliando prazos para aposentadoria e tirando uma série de benefícios é uma reforma previdenciária juntamente com uma reforma administrativa que sim atrapalha e muito a vida de todo servidor pensar que todos esses servidores agora nesse momento não podem estar na assembleia pra lutar pra gritar pra colocar pressão nos deputados para que esse projeto não avance é outra covardia sim é um projeto que não deveria vir agora pra assembleia no momento de pandemia mas veio veio porque é oportuno estar hoje na assembleia quando a assembleia está vazia onde eles não têm o direito de se manifestar e nós estamos tentando ser a voz desses servidores nós somos um grupo de deputados que estamos lutando contra a reforma nós temos que também levar essa mentalidade essa consciência para os demais deputados que pensam que estão pensando no momento em votar sim nessa reforma e atrapalhar a vida de centenas de milhares de servidores a repensar tudo isso a colocar a sua cabeça no travesseiro onde dormir e falar poxa é isso que eu vou fazer com servidor público estadual é isso é por isso que eu fui eleito para ferrar com a vida de cada um não é então gente é outra coisa que eu gostaria de falar essa política que eles falam que é uma política nova que é uma política que não tem nada mais de velho que acabou a política antiga mentira isso é uma política antiga né você retirar benefícios de servidores público não tem nada de novo tem sim de política velha de política que não morre que não cessa no nosso estado e que não cessa no nosso país independente de qual que qualquer que seja o partido se um político vir ao microfone e fazer o discurso de ser um político que tem ideias novas e que é totalmente contrário a política velha o momento é agora de mostrar na derrubada dessa dessa reforma vamos mostrar para o eleitor vamos mostrar para os servidores que nós temos a mentalidade de fazer uma política realmente nova clara limpa totalmente transparente e voltada para a população nós somos eleitos para isso para que há políticas públicas para fiscalizar para enviar as nossas emendas parlamentares para cidades que nós tivermos né acordos políticos ou que a gente queira ajudar e esse é o nosso trabalho não é chegar aqui e simplesmente rasgar a constituição e fazer tudo ao contrário imagina bem o que que é agora um servidor público não deve estar nem dormindo direito de pensar que ele está prestes a aposentar e de repente acabou ele vai ter que trabalhar mais e ele além de trabalhar mais ele vai ter que aumentar a contribuição dele e além de trabalhar mais e aumentar a contribuição dele ele vai ter que perder uma série de benefícios que vão ser totalmente extirpados né do que ele tem de garantia então é isso presidente a minha fala é essa é uma fala de indignação eu estou eu deputado Oswaldo Lopes estou indignado com essa reforma pela primeira vez eu entro aqui num discurso desse de uma forma realmente mais calorosa porque isso me incomoda antes de mais nada eu me ponho no lugar das pessoas que estão sendo prejudicadas eu estou me colocando no lugar delas obrigado pela atenção presidente obrigado a todos obrigado deputado Oswaldo na sequência concedo a palavra para encaminhar deputado Leonidio Bolsas você não me escreveu não você foi o último todo mundo foi me escrevendo você foi o quinto deputado Leonidio o microfone de vossa excelência está bloqueado senhor presidente está me ouvindo presidente ok senhor presidente senhores deputados senhor presidente eu gostaria de ir ouvindo atentamente a todos os encaminhamentos e desde a discussão da ata eu gostaria de primeiro lugar de chamar a atenção de todos os deputados que estão acompanhando essa transmissão e aos membros dessa comissão e nós estamos assistindo aí algumas colocações que estão sendo feitas que são indevidas nós estamos querendo e deixando acontecer aqui nessa comissão e em outra como se fosse possível dividir a assembleia entre deputados alô entre deputados que são favoráveis aos servidores públicos deputados que defendem os servidores públicos e deputados que são contra os servidores deputados que não respeitam os servidores públicos eu gostaria eu gostaria de dizer senhor presidente senhores deputados que esta é uma colocação muito indevida porque na verdade é aqueles deputados entre os quais eu me incluo que estão defendendo a discussão da reforma da previdência estadual são aqueles que entendem não que nós vamos prejudicar os servidores nós estamos aqui eu quero deixar uma coisa aqui bem clara de que das 27 unidades da federação apenas Minas Gerais mais seis ou seja sete unidades ainda não fizeram a sua reforma da previdência e muitos eu estou vendo aí a minha colega Beatriz Serqueiro o meu colega Sargento Rodrigues sempre agora o meu colega também Oswaldo Lopes dizer da indignação estar discutindo a reforma da previdência eu quero dizer também que eu sinto a indignação de se criar esse debate onde coloca-se alguns deputados como se fossem contrários ao servidor eu sou filho de servidora pública de professora diretora aposentada e eu sempre defendi os profissionais da educação sempre defendi os professores do nosso estado e eu estou recebendo inúmeras mensagens e não acho ruim recebê-las estou achando ruim é não ter condições de responder a cada um daqueles que estão me enviando mensagem aqui pelo whatsapp que são centenas até milhares que já chegaram e eu não dei conta de responder só agora pela manhã foram mais de duzentas mas eu gostaria de explicar e de colocar a par dos nossos servidores que está sendo feito um cavalo de batalha está criando-se um trabalho que não está correto com a Assembleia Legislativa chegou aqui uma proposta de reforma que nós temos que discuti-la nós temos que aperfeiçoá-la é muito fácil dizer simplesmente não vamos permitir que a reforma ande a reforma andou já na maioria dos estados brasileiros ela andou no Congresso Nacional e todos sabem que é imprescindível essa reforma nós aqui o deputado João Magalhães hoje nosso presidente da comissão de administração e presidiu também na legislatura anterior enquanto eu era presidente da comissão de construção e justiça nós sabemos que o estado está numa situação de calamidade financeira que não é por causa da pandemia nós aqui aprovamos no passado para que pudesse pagar os servidores nós inclusive aprovamos até o uso dos depósitos judiciais nós tivemos aqui o governo anterior teve que fazer uso de uma maneira ilegal ele usou dos recursos inclusive dos municípios que eu inclusive fui contra o presidente foi contra mas o governo deixou de fazer os repasses constitucionais aos municípios de Minas Gerais para conseguir fazer os pagamentos dos servidores a nossa situação é crítica o que eu acho que os nossos colegas deputados amigos deputados deveriam estar todos imbuídos não é de fazer esse blá 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 contra a tramitação da reforma é dizer nós queremos estudar que essa alíquota seja dividida em faixas tais nós achamos que a idade que está sendo proposta para as servidoras as mulheres em Minas Gerais está muito grande nós queremos que seja menor nós queremos fazer essa mudança sobre esse item sobre aquele aí sim nós estamos discutindo algo que esteja palpável agora simplesmente dividir é pedir vários servidores agora eu conversei por telefone com uma servidora da educação uma agente de serviços gerais e ela me disse ah deputado eu confio muito no senhor é muito importante que o senhor fale estão dizendo que vão fechar o IPSEG porque daqui não vai ter mais assistência médica quer dizer isso não é uma política correta o que nós por exemplo aqui o que nós trabalhamos para que o IPSEG pudesse voltar a fazer os pagamentos em dia para os seus fornecedores para aqueles que prestam assistência médica no estado e que hoje o IPSEG está sendo elogiado em várias cidades onde se melhorou o atendimento tanto que as mensagens que eu estou recebendo são dizendo deputado não é possível que agora que o IPSEG está funcionando vai fechar o IPSEG não vai ter mais atendimento então estão sendo passadas informações truncadas erradas eu queria dizer aí ao meu companheiro ao colega aí Oswaldo Lopes Oswaldo você disse aí que nós teríamos uma pessoa que estivesse faltando para aposentar um mês ou daqui um ano e agora tem que cumprir mais cinco anos não terá uma uma transição a pessoa que está faltando um ano ela não tem que cumprir mais cinco é justamente isso que nós vamos discutir que são as regras de transição essa pessoa pode ter que cumprir mais três ou quatro meses mas não é mais cinco anos eu tenho uma professora que me ligou e diz que está faltando para ela quatro em quatro de agosto ela aposenta quatro dias então ela não vai ter que cumprir mais tantos anos ela pode ter cumprir alguns dias a mais para compensar ou um mês a mais essa regra de transição é que nós vamos fazer não é que todo mundo vai ter que cumprir mais cinco anos e assim por diante o que eu acho que nós deveríamos tudo bem que o trabalho de alguns deputados é para fazer obstrução quantos anos eu estou na casa e sei que o trabalho de obstrução ele é válido ele é democrático mas eu acho que nós devemos fazer obstrução mas não colocando a sociedade mineira contra aqueles deputados que estão querendo ver a reforma sendo discutida e ouvindo as pessoas cada um nós estamos na pandemia mas eu estou conversando tem pessoas me ligando e conversando das escolas da polícia e assim por diante nós aqui somos 77 deputados que estamos em total contato e comunicação com as pessoas hoje a tecnologia é muito grande nós estamos conversando e tem os representantes das classes agora vamos julgar vamos fazer essa discussão de alto nível não vamos colocar é igual os famosos carômetros esses são os deputados contra os servidores públicos e esses são os favoráveis isso não existe essa política mesmo do passado isso é uma política que não joga com a verdade onde já se viu nós deputados estamos querendo acabar com o Ipseng com a assistência médica que se faz em Minas Gerais isso não é verdade nós temos que deixar isso claro são inúmeras mensagens que eu estou recebendo a esse respeito e estou dizendo não existe fim de assistência alguns nos mandam mensagens não estão sabendo de nada eu vou até pedir para os deputados que estão que estão defendendo uma discussão de alto nível dessa reforma que gravem vídeos que coloquem para a sociedade mineira que nós estamos discutindo uma reforma que ela vai ter que ter uma contribuição de todos os servidores de toda a sociedade mineira para que o Estado consiga pagar os seus servidores consiga pagar os seus aposentados e os seus pensiones mas é uma contribuição de todos que nós passamos de tal maneira que aqueles que tem que tem vencimentos menores que tenham menores salários possam contribuir menos que aqueles que ganham mais possam contribuir mais mas é preciso deixar claro para toda Minas Gerais que nós que estamos defendendo uma discussão da reforma da Previdência nós não estamos contra os servidores aliás ao contrário nós estamos a favor dos servidores porque nós queremos garantir o pagamento dos servidores em dia nós queremos garantir o pagamento das aposentadorias nós queremos garantir o pagamento dos pensionistas nós queremos garantir os investimentos em Minas Gerais nós queremos garantir recursos para a saúde melhorias para as escolas recursos para a educação recursos para a segurança nós estamos defendendo é que tenha que ter uma mudança não para sacrificar o servidor é porque todos estão nós tivemos a reforma já da Previdência geral são aqueles o Congresso Nacional já aprovou a reforma da Previdência que não é dos servidores apenas da União ele fez uma reforma para os trabalhadores em geral do Brasil aqueles que trabalham em empresas que não tem inclusive a estabilidade aqueles que estão agora por exemplo numa pandemia dessa vários foram levados ao desemprego porque não contam com a estabilidade que existe no serviço público agora nós sabemos que não existe serviço público sem os nossos servidores que estão os nossos professores nas salas de aula diuturnamente trabalhando levando educação para as nossas crianças para os nossos jovens como que nós vamos desmerecer esses que sem o Estado sem a participação deles o Estado não existiria não existe Estado não existe governo sem os servidores públicos na verdade os servidores públicos são pessoas que têm dentro de si essa vontade de servir na situação dos governos estão nas assembléias estão nas polícias estão desde a fiscalização estão no meio ambiente estão na saúde estão na segurança então senhor presidente primeira coisa eu queria pedir a vossa excelência que e aos demais colegas nossos aqui da comissão que todos nós tivéssemos um respeito entre nós para que não colocássemos deputados a favor de servidores e deputados contra servidores isso não é verdade o que existem são deputados mas que não querem uma discussão sobre a reforma da previdência nesse momento estão alegando aí que existe a pandemia que não há uma discussão existem aqueles que estão defendendo que a reforma pode tramitar até porque existe uma portaria que pede federal que essa haja uma definição sobre as alíquotas e que nós entendemos que eu não entendo que nós podemos discutir alíquota podemos discutir idade tempo de contribuição e esta transição ao que o deputado Oswaldo Lopes referiu para deixarmos claro que quem já está trabalhando não vai ter que cumprir um outro tempo para completar aquele tempo todo exigido vai ter uma regra de transição onde ele vai cumprir aquilo proporcionalmente ao que ele já cumpriu até o momento ou seja ele não tem que cumprir cinco anos a mais não existe isso e as nossas servidoras as mulheres que está na proposta do governo que seja mais sete anos por que que nós não podemos discutir aqui que haja uma redução desse dessa idade desse a mais de sete anos desse plus não nós podemos chegar no acordo da Assembleia Soberana para isso ela não essa idade está demais nós podemos diminuir essa é a função nossa como deputados aqui agora nós não podemos passar informações que não estejam verdadeiras para a sociedade mineira não existe fim do IPSENG não existe é o fim da assistência médica ao trabalho que se faz aliás o nosso o Estado na assistência aos servidores as alíquotas estão discutidas nós podemos trabalhar quem vai contribuir mais quem não pode contribuir daquele tanto isso é que nós temos que discutir então senhor presidente nós estamos encaminhando para que continue a discussão e votação da reforma da presidência e nós temos aí a questão todas a ser discutida dos quinquenos bienes eu até acredito que este projeto que envolve essa reforma administrativa pode até ser discutido com mais tempo agora esse esse projeto da reforma nós somos a favor de que continue tramitação e além disso nós temos uma discussão na comissão do trabalho nós podemos ter discussão na comissão de educação quer dizer que há uma ampla um amplo leque de discussões ainda a ser realizado não vamos impedir a discussão vamos continuar discutindo essa etapa aqui na nossa comissão de administração pública é apenas uma etapa do processo porque que nós vamos parar essa discussão se nós podemos avançar e podemos levar e ouvir as pessoas e levar sugestões e convencer os nossos pares de mudanças importantes que podem ser feitas no projeto original do governo o que não pode é deixar a sociedade mineira e os nossos servidores ao léu imaginando que não existe uma discussão correta muito obrigado senhor presidente para encaminhar conceda a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente eu estou aqui guardando a minha vez e espero que o deputado Leonidio Bolsos continue online conosco até porque de certa forma me estranha um pouco a fala do iluso colega deputado primeiro que o processo de obstrução como ele disse lá atrás é legítimo é democrático está no regimento está no regimento diferentemente deputado Leonidio Bolsos o que não está no regimento é votar sem a participação do cidadão se vossa excelência buscar pede pede assessoria vossa excelência para buscar o planejamento estratégico da assembleia dentro do planejamento estratégico da assembleia o senhor vai perceber a ampla participação da sociedade que é uma das ações concretas no ano de 2020 aí o senhor quer votar uma reforma da previdência que atende os interesses do Zema atende os interesses do Zema não atende os interesses dos servidores então é nós ficamos aqui meio estarrecidos o senhor disse aí nós estamos a favor dos servidores não está bom o senhor citou a reforma da previdência que já foi aprovada no plano federal eu destaquei uma emenda e eu vou acompanhar o voto de vossa excelência eu destaquei uma emenda emenda número 8 deputado Leonidio Bolsos na reforma da previdência no plano federal até um salário mínimo é 7,5% aqui o Zema está fixando em 13% 13% deputado Leonidio Bolsos até um salário mínimo a emenda número 9 nós fixamos em 9% até 2 mil reais emenda número 9 nós fixamos em até até 2 mil reais 9% mas eu não posso destacar mais do que uma então já que vossa excelência quer fazer justiça eu conclamo a vossa excelência porque eu tenho certeza que o deputado Oswaldo Lopes está nos acompanhando é membro efetivo dessa comissão que a deputada Beatriz Serqueira e eu nós vamos votar favorável a emenda emenda número 8 que prevê que até um salário mínimo pagará 7,5% que é igualzinho está na reforma do governo federal aí sim o que não dá deputado Leonidio Bolsos é você ver o procurador do miserê que ganha 35 mil reais de subsídio e mais outros 35 mil reais de penduricalho que vai para uns 70 mil pagar só 16% então eu quero fazer o apelo a vossa excelência aproveitando vossa excelência diz que não não tem ninguém contra que está a favor dos servidores então essa seria um bom momento né de votar essa emenda destacada vou lembrar vossa excelência de novo durante a emenda eu já apresentei um requerimento para fazer o encaminhamento dela da emenda destacada emenda número 8 e eu quero certificar que vossa excelência vai realmente ajudar os mais humildes até um salário mínimo 7,5% feito isso presidente eu quero dizer o seguinte nós estamos encaminhando esse requerimento porque é um requerimento de votação nominal para que todos os deputados possam votar nominalmente e todos os servidores públicos conheçam o parecer deputado Leonidio Bolsa da forma que o presidente da comissão apresentou aqui que inclusive colega do seu MDB ele não nos atende porque no parecer no parecer ele está cobrando aqui 13% vossa excelência pegar o parecer aí do relator vossa excelência vai certificar dá uma olhadinha no artigo 28 artigo 28 vamos lá fazer a leitura aqui para não ter erro a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos inativos e pensionistas a que se refere o artigo 3º será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros até 2 mil reais 13% então eu vou dar a opção aos colegas deputados dessa comissão ou vota o parecer que prevê uma alíquota de até até o salário de 2 mil reais 13% ou nós votamos a emenda que eu vou destacar de número 8 até um salário mínimo 7,5% então não começa esse com 13 por quê? porque acima de 16 mil reais está previsto 19% mas e acima de 25 mil que há um distanciamento enorme aí e por miseria que ganha 35 mil de subsídio e mais 35 mil de penduricalho como fica? vai pagar só 19%? eu acho que não é justo então a diferença é muito pequena então eu estou aqui deixando claro o parecer do deputado João Magalhães não inova do parecer da CCJ ele é idêntico e aqui tem um pacote de crueldades deputado Leonidio Bolsos um pacote de crueldade do Zema se vossa excelência se sente à vontade para votar isso aqui a toque de caixa bom aí é uma escolha de vossa excelência nós estamos tendo as nossas atribuições parlamentares nosso mandato castrados castrados vou repetir reduzidos a quase zero essa sala aqui ó não tem um cidadão do povo participação popular todos que estão aqui dentro nós temos aqui nesse momento o deputado Raul Belém deputado Beatriz Serqueira o deputado João Magalhães e eu quatro deputados aqui no plenarinho Zé Alencar o restante são servidores são jornalistas são assessores consultores assessores de comissão onde está a população isso aqui é a comissão de mérito ah não lá na CCJ não aqui nós não discutimos porque aqui é juridicidade constitucionalidade legalidade deixa para as comissões aqui é mérito aqui é mérito onde está o cidadão onde está o presidente do sindicato de associação que aqui não se encontra olha da forma que está o parecer deputado Leonidio Bolsa não traz aqui as mudanças efetivas que nós precisamos fazer para a polícia civil para a polícia penal para os agentes sócio-educativos e para a polícia legislativa essas quatro carreiras que são servidores que detêm poder de polícia não tem aqui são situações diferenciadas onde está nesse PLC eu queria que vossa excelência pudesse me mostrar porque não tem qual que é o tempo de contribuição a idade então está faltando aqui o aperfeiçoamento o relator deputado João Magalhães simplesmente referendou o parecer da CCJ isso aqui pode discutir mérito agora nós vamos tocar eu concordo nós precisamos fazer o nós precisamos discutir a reforma da previdência discutir e aprovar a reforma da previdência mas na situação de pandemia na situação onde que não há participação popular não aí eu tenho que discordar de vossa excelência veementemente veementemente e eu já disse aqui antes disse ontem vou dizer hoje o deputado que pensa diferente ele vem aqui pede para discutir a matéria pede para encaminhar os membros podem encaminhar os demais pode discutir na fase de discussão falam agora dizer que nós vamos votar isso aqui a PEC 55 e o PLC a toque de caixa não agride ao parlamentar se já não tem participação popular que é o mais grave de tudo se não tem a participação dos servidores se não fosse o grito nosso se não fosse a pressão nossa a reforma da previdência estava aí destruindo destruindo a política remuneratória de todos os servidores eu só espero eu só espero que as promessas que estão sendo feitas nos bastidores que até então são promessas e é esse que é o perigo do deputado achar que a promessa vai ser cumprida e depois na prática enfia-se igual abaixo só espero que as promessas estão sendo feitas que a comissão especial possa dar outra fatiada porque o que tem que ser discutido aqui deputado colegas deputadas e deputadas e o público que nos assiste pela tv assembleia o que precisa ser discutido aqui sob a imposição da portaria do ministério da economia é exatamente alíquota não é discutir se vai criar uma nova autarquia substituindo substituindo se vai desmembrar a autarquia e pisengue em duas uma vai cuidar de previdência outra de saúde se vai discutir a idade mínima o tempo de contribuição o tempo efetivo no cargo a regra de transição não a portaria do ministério da economia ela diz apenas alíquota primeiro ponto segundo ponto quando a portaria foi editada colegas deputados e deputadas a data era 4 de dezembro de 2019 não se tinha notícia de nenhum decreto estabelecendo a calamidade pública da pandemia do coronavírus nem na união nem nos estados e nem nos municípios portanto o Zema muito espertinho muito maquiavélico que essa que é a expressão mais adequada muito maquiavélico manda a reforma da previdência é uma PEC e um PLC para a Assembleia para ser discutida toque de caixa corrido e o que a gente percebe nos bastidores da casa é que há há um acordão para se votar isso até sexta-feira da semana que vem que é a data do recesso parlamentar eu não concordo eu não posso o mandato que a mim foi confiado ele não vai ser submetido a acordo nenhum não vai ser a vontade de deputado a ou deputado b eu se fosse um dos líderes retirava minha assinatura do acordo de líderes para que exatamente essa matéria não pudesse ser debatida em período de pandemia se eu fosse um dos líderes eu tirava minha assinatura do acordo de líderes para que essa matéria não pudesse ser tratada a toque de caixa então eu entendo presidente que o servidor está sendo prejudicado que ele não tem voz não tem vez que a assembleia no período da pandemia não está permitindo exercer na plenitude o poder e voz do cidadão que os mandatos estão sendo castrados pelo período da pandemia que todo o processo está evado de vícios e irregularidades e eu alertei uma duas três a primeira medida judicial que eu estou tomando é para suspender os efeitos da portaria em razão de que essa imposição está atropelando restringindo e reduzindo as atribuições e as prerrogativas dos deputados e de forma especial do demandante desta ação judicial que nesse caso sou eu que estarei apresentando e se possível presidente na data de hoje estarei protocolando artigo 64 por cinco minutos concedo a palavra deputado Oswaldo Oswaldo Lopes Oi presidente obrigado viu bom vou ser breve eu vim aqui humildemente pedir desculpas perdão ao deputado Leonid de Bolsas e aos demais deputados que de repente se sentiram ofendidos com a minha fala o propósito não foi esse viu deputado Leonid nós que fomos quase parceiros lá em Uberlândia num trabalho muito bacana que a gente ia realizar lá em prol dos animais você me perdoa acho que foi no ímpeto no ímpeto de defender os servidores de defender familiares que são servidores e amigos de repente fui mal colocado em alguma expressão mas de forma alguma eu quis colocar vocês de um lado que é um lado negro da assembleia e o lado branco o lado bom vamos colocar o lado branco não foi péssimo essa fala o lado assim o lado que é ruim e o lado que é bom mas é isso Leonid me perdoe se você realmente se sentiu ofendido com a minha fala e os demais deputados também que se sentiram ofendidos não tive o interesse de fazê-lo tá bom um abraço de coração me perdoe mesmo artigo 164 concedo a palavra por 5 minutos até 5 minutos deputado Leonid Bolsas caro amigo Oswaldo Lopes deputado que representa tão bem o povo de Minas na assembleia caro Oswaldo eu entendi suas colocações não me senti na verdade eu quis apenas tirar deixar um pouco mais claro essa situação de professores de deputados contra ou a favor de servidores eu acredito que todos os deputados são a favor dos servidores todos da assembleia não acredito que nenhum eu convivo aqui na assembleia há muitos anos e eu vejo que todos tem preocupação e reconhece o trabalho dos servidores em Minas Gerais o que nós temos é opiniões diferentes em relação a essa dificuldade do Estado por exemplo alguns entendem nesse projeto que houve há pouco tempo sobre o aumento salarial de que alguns teriam votado contra os servidores foi feito até um carômetro distribuído aí porque isso existe desde o meu primeiro mandato que foi nas eleições de 94 quando eu iniciei em 95 que desde aquela época que existem os carômetros ou seja as pessoas que votam contra um determinado projeto tomam um determinado tem uma visão diferente aí se faz aí um folheto hoje através da internet naquela época eram os folhetos distribuídos no Estado inteiro como se alguns deputados fossem contra os servidores isso não é verdade o que nós temos aí é visões diferentes eu estou vendo aí por exemplo desde a abertura dessa reunião estou vendo aí o deputado delegado elegrilo que é um delegado provavelmente tem defesas a serem feitas para a polícia civil como eu também tenho mas na verdade não significa que ele não queira por exemplo não posso adiantar estou dando só um exemplo nem estou citando ele estou citando que eu estou vendo ele acompanhar desde o início aí a sessão eu ainda não sei nem qual vai ser a colocação dele mas ele vai fazer uma defesa não só da polícia civil como do servidor eu não sei se ele vai ser a favor de discutir a alíquota se agora é o momento ou não mas o que eu estou dando o exemplo dele é que ele vai defender como eu sempre defendia eu acabei de dizer aqui que a minha mãe é aposentada do Estado eu sempre defendi os professores mas não significa que eu não queira discutir a reforma nós temos é que discutir ela e ver de que maneira nós podemos amenizar o próprio deputado Sargento Rodrigues disse que teve um um promotor um procurador que disse que ganhava um miserê ganhando 24 mil reais e isso fora os outros ganhos que na época se colocou em contra-cheque dele chegava 60 mil reais então na verdade o que nós estamos discutindo é que nós não podemos tratar todos igualmente alguns podem contribuir mais outros podem contribuir menos mas o que existe é que tem que haver uma contribuição de todos os deputados contribuem nós já estamos dentro do teto constitucional há quantos anos os deputados os próprios Sargento Rodrigues sabem disso então cada um faz a defesa daquilo que considera correto agora eu sou contra de colocar deputados que são contra o servidor e deputados a favor isso nós temos realmente que dar um fim nisso aqui na casa todos nós eu acho que todos os deputados deveriam gravar vídeos explicando para os servidores públicos a sua posição de que não são contra os servidores eu entendi perfeitamente deputado Oswaldo Lopes não me senti agredido quis apenas esclarecer momento algum você é um parceiro não me senti momento algum agredido nas suas colocações eu quis dizer apenas que quis fazer uma correção no entendimento em relação a transição que quem hoje está aposentando falta alguns meses ou um ano não vai ter que cumprir mais cinco existe uma regra de transição e eu queria dizer deputado Sargento Rodrigo que eu entendo que o parecer do presidente João Magalhães relator nessa comissão ele não não termina aqui nós estamos dando andamento a discussão mas nós estaremos ainda nas outras comissões discutindo as comissões como do trabalho e aí quando vossa excelência apresentar as suas emendas nós vamos discutir ver a viabilidade delas e nós vamos trabalhar para que o maior número de servidores seja atingido o menor possível nós estamos a favor de que se faça uma discussão correta mas não dizer simplesmente não reforma não porque isso não ajuda em nada o servidor não vai ajudar a fazer um ajuste no nosso estado muito obrigado presidente encerra-se encaminhamento passa-se a votação em votação em votação o requerimento que requer votação nominal do requerimento para retirada de pauta do PLC 46 2020 como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente é um requerimento como vota o deputado Leonidio Bolsas seu microfone está bloqueado votação nominal senhor presidente para votação nominal sim não tem não tem problema votação nominal vota deputado Oswaldo Lopes seu microfone está bloqueado voto sim ok deputado deputado Raul Belém voto não senhor presidente deputado Roberto Andrade voto não presidente voto não deputado sargento Rodrigues voto sim voto sim o requerimento foi aprovado declaração de voto presidente tem vossa excelência a palavra para declaração de voto por cinco minutos obrigada presidente são algumas considerações a partir do debate desse requerimento e eu quero fazer um pedido servidores e as servidoras conseguem pensar por sua própria cabeça conseguem saber o que é o serviço público o que é a sua vida funcional e os impactos que cada projeto de lei projeto de lei complementar proposta de emenda à constituição que tramitam na assembleia legislativa tem nas suas vidas então eu acho importante a gente não subestimar os servidores quando eles por sua conta conseguem ter acesso aos pareceres aos projetos às proposições aos requerimentos e fazem as suas avaliações e conseguem concluir se terão ou não prejuízo na sua vida funcional e que se suportarão ou não este prejuízo na sua vida funcional eu queria fazer esse esclarecimento porque as pessoas são capazes de pensar por si não existe um processo de manipulação em que algumas pessoas dizem para eles como eles devem pensar eles conseguem compreender conseguem compreender sem que ninguém precisasse fazer a discussão aqui o conteúdo da PEC 55 o conteúdo do projeto de lei complementar 46 as pessoas sabem fazer essa avaliação porque a vida delas é a opção de vida delas elas se dedicaram prestaram um concurso público abriram mão de estar em outro lugar em outra condição na iniciativa privada que talvez eles fossem mais favoráveis e fizeram opção por trabalhar no serviço público e portanto elas sabem da sua vida funcional e os impactos que terão então eu queria fazer essa primeira observação eu queria tentar entender eu escutei queremos discutir a reforma vamos discutir isso que temos que discutir onde? tem discussão não gente vamos ser bem francos entre nós quando nós começamos a falar e argumentar o que nós trazemos de argumento não tem não tem contraponto que não as pessoas esperam o reloginho fica ali o nosso tempo regimental terminar para dar sequência ninguém debate o conteúdo é verdade sim que na hora em que o parecer for votado quem votar a favor dele está votando para mais sete anos de trabalho das mulheres isso está escrito não é uma questão de interpretação aumenta em sete anos a idade para que as mulheres se aposentem para que as pessoas que ainda não se aposentaram e quiserem ter o total da sua remuneração elas precisam sim chegar a nova idade que está sendo proposta então esse é o conteúdo o porquê que eu sou contra essa tramitação porque não permite contraditório o governo sequer explicou quem tem que explicar a proposta do governo é o governo o governo não explica as perguntas que a gente faz não são respondidas porque o governo não veio a nenhuma comissão até agora apresentar absolutamente nada e aí nós vamos julgar que os servidores estão tirando conclusões erradas verdade o servidor tem o direito de tirar a conclusão que ele quiser não tem debate o governo não conversa com seus servidores por que que o governo não chamou as entidades do funcionalismo sequer para apresentar a PEC o conteúdo de uma proposta que altera suas vidas para mim mais de 500 mil pessoas 400 mil pessoas para mim são pessoas são famílias e para mim isso é relevante para o governo não foi porque é um governo que não dá conta do contraditório é um governo que não dá conta de quem pensa diferente nós estamos aqui tentando fazer o debate os nossos argumentos eles não tem contraposição ao argumento não a gente faz pelo tempo e aí quando termina o tempo por respeito ao regimento e a condição dos processos nós terminamos a nossa intervenção mas não tem debate o governo não se dignou a conversar com ninguém está confiando na blindagem que está sendo constituída dia a dia aqui na casa para que flua a tramitação e a vergonha alheia para concluir presidente se eu ainda tiver condições de dizer mas eu acabei de receber uma notícia conselho propõe prorrogação de prazo constante na portaria 1.348 enquanto o Zema corre para tirar dinheiro de quem ganha pouco porque está escrito isso na reforma viu não sou eu que quero jogar ninguém contra ninguém não quem sabe ler vai achar na reforma que todas as pessoas aposentadas e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo terão confisco de seus salários em 13% enquanto o Zema corre para tirar dinheiro de quem é pobre de quem está custando a se sustentar porque servidor público também é gente viu servidor público é gente adoece come paga conta de luz paga conta de água morre como todas as demais pessoas no mundo servidor público é gente mas enquanto o Zema corre para tirar dinheiro desses servidores que ganham pouco o Conselho Nacional dos Regimes de Previdência Social fez uma reunião extraordinária e discutiram alterações relacionadas à prorrogação do prazo estabelecido no artigo 1º da portaria 1.348 se aprovada os municípios terão até 31 de dezembro deste ano para enviar a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho a comprovação da exigência de lei que evidencie a adequação de alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de Previdência Social por que a gente não está se juntando nessa luta? Por que a gente está correndo para tirar dinheiro do salário dos servidores? Eu vou continuar fazendo essa pergunta porque quem quer debater tinha que debater isso e não está acontecendo o debate no conteúdo da reforma da Previdência Obrigada presidente Declaração de voto Presidente Para a declaração de voto concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues nas próximas votações não será concedida a declaração de voto ela ficará para o final da sessão Sim senhor Eu vou aqui presidente aproveitar o prazo de cinco minutos Presidente serei muito breve eu solicito a nossa consultoria para que proponha vou utilizar o tempo apenas para apresentar um requerimento de terceira fase viu presidente apresentar um requerimento que seja encaminhado a todos os membros do Conselho Nacional dos Regimes de Previdência Social que promoveu a reunião extraordinária nesta sexta-feira dia 3 de julho no encontro virtual os conselheiros trataram de alterações relacionadas a prorrogação do prazo estabelecido no artigo 1º da portaria 1348 de 2020 a alteração no entanto precisa ser analisada pela Procuradoria Geral da Fazenda se aprovado os municípios terão até 31 de dezembro para enviar a Secretaria Especial Previdência e Trabalho a comprovação da vigência de lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de Previdência Social então gostaria que o requerimento seja dirigido a todos os membros do Conselho Nacional ao Ministro da Economia ao Secretário Rogério Marinho e aí eu peço as ilustres doutoras doutora Débora e doutora Michelle que fundamente o requerimento com base no Estado de Decreto de Calamidade Pública da União do Estado de Minas Gerais e considerando que outros prazos já foram também alongados que nós requeremos da mesma forma considerando que nesta Casa está tramitando a PEC 55 e o PLC 46 que tratam da reforma da Previdência que violam direitos e garantias fundamentais da participação popular da soberania dos fundamentos da República e por outro lado que também traz consigo no bojo uma grave violação das prerrogativas e atribuições dos parlamentares estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais considerando que não podemos realizar audiências públicas com debate público a participação popular considerando que não há como e que a Assembleia por decisão da mesa a decisão da mesma referendada pelo Acordo de Liles impede qualquer cidadão adentrar essa Casa a não ser servidores e parlamentares então eu queria que fosse encaminhado a todos os membros do Conselho ao Ministro da Economia e também ao Ministro ao Secretário Rogério Marinho que é a pessoa senhor presidente que faz aí o faz aí o assinatura dessa famigerada portaria então presidente fica aqui esse requerimento e caso os outros colegas deputados e deputada queira assinar o requerimento está disponível para que todos possam assinar e que esse requerimento seja encaminhado em caráter de urgência presidente a essas autoridades considerando a situação que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais uma vez prorrogada presidente aí sim uma vez prorrogada nós teremos né as condições de fazer o debate eu quero aqui presidente eu queria alertar as nossas doutoras Michelle e doutora Debra que conste também que a imposição da portaria 1348 aqui citada ela traz consigo a redução de prazos que não comportam a discussão e o devido processo legislativo com a participação popular motivo pelo qual nós temos razões de sobra sobre o aspecto regimental constitucional sobre todos os aspectos para que os conselheiros votem o mais rápido possível esta prorrogação desse prazo presidente esse é o requerimento que eu acabo de apresentar se os colegas membros da comissão que é caso queiram assinar conjuntamente está disponível para assinatura pela ordem presidente tem a vossa excelência a palavra pela ordem olha só para dizer ao sargento rodrigues que eu assinarei porque é um requerimento de extrema importância coerência e é a nossa luta em defesa dos servidores e das servidoras para que nós não tenhamos um processo autoritário sem participação popular sobre a discussão da reforma da previdência então eu assino com vossa excelência deputado sargento rodrigues mesmo será deliberado ao final na terceira fase emenda sobre a mesa requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Serqueira requer retirada de pauta do PLC número 46 de 2020 em votação para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra por 10 minutos obrigada presidente eu quero dedicar esse meu tempo para a discussão para o encaminhamento mais uma vez solicitando a retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 da discussão dessa reunião extraordinária da comissão de administração pública e eu quero começar dizendo da realidade da educação para que as pessoas os colegas parlamentares quando votarem e que estejam acompanhando os trabalhos das comissões compreendam o que farão com os trabalhadores em educação caso o parecer seja aprovado e caso este parecer chegue ao plenário para votação da proposta de emenda à constituição e também um projeto de lei complementar primeiro eu quero lembrar aos colegas parlamentares a realidade financeira salarial da educação por 10 anos de 1995 a 2005 os trabalhadores em educação ficaram sem mudança no seu vencimento básico e isso terá uma grande relevância porque o conteúdo do projeto de lei complementar que nós estamos discutindo altera a fórmula de cálculo das aposentadorias e essa informação de 10 anos sem qualquer alteração no seu vencimento básico uma política remuneratória que não alterou o vencimento básico tem impacto direto na vida das pessoas segundo esse projeto de lei complementar se alguém tiver dúvida eu mostro os artigos para não dizer que eu estou fazendo terrorismo a gente pode discutir artigo por artigo aqui nessa comissão pelo tempo necessário eu não tenho pressa para fazer a discussão desse projeto de lei complementar mas esse projeto de lei complementar ele destrói a aposentadoria específica do magistério que é que é conhecida como aposentadoria especial essa aposentadoria específica ela está na constituição federal por uma razão que deveria ser óbvia para todos nós os profissionais do magistério constituem uma profissão que ao longo da sua carreira que deveria ser de 25 anos de sala de aula eles acumulam desgastes físicos e emocionais que não se recuperam você não tem um fim de semana você não tem férias em que haja a recuperação da deterioração cotidiana das suas condições de saúde física saúde emocional faz parte da característica da profissão a nossa profissão é uma profissão que comprovadamente acumula um desgaste ao longo dos anos que vai se acumulando e portanto o reconhecimento dessa aposentadoria específica com a redução de cinco anos tanto para homens quanto para as mulheres corresponde a esse reconhecimento dessa situação lhes concedendo por direito uma aposentadoria específica isso é uma garantia que veio depois da ditadura militar com a redemocratização do país e a constituição cidadã de 1988 este projeto de lei complementar que nós estamos discutindo que irá a votação daqui a pouco se aprovado como está que é como também foi aprovado na comissão de constituição e justiça destrói a aposentadoria específica dos professores até agora ninguém do governo se deu ao trabalho de explicar por que que o governo está destruindo a aposentadoria específica dos professores e das professoras vou continuar perguntando quem sabe um dia tenha a coragem de responder por que está destruindo a aposentadoria específica das professoras e dos professores primeiro algo muito curioso que está nas propostas em tramitação na casa retira da LDB porque é a LDB que define função de magistério os projetos eles passam essa definição para o Estado quem decide o que é a profissão do magistério não é o Estado de Minas Gerais a legislação é federal está na lei de diretriz e bases da educação então nós ainda corremos o risco de ver o Estado descaracterizar o que é função de magistério em Minas Gerais segundo que a mulher que hoje se aposenta professora aos 50 anos de idade passará sim a se aposentar aos 57 anos de idade portanto sete anos a mais que me parece que não está incomodando as pessoas aumentarem sete anos o tempo a idade das professoras e das pessoas em geral segundo o homem que era de 55 anos ele passa a se aposentar aos 60 anos mais cinco anos por que as mulheres foram sete os homens foram cinco vou continuar perguntando mesmo não tendo respostas terceiro projeto estabelece 25 anos de contribuição para se aposentar então você vai ter a idade e 25 anos de contribuição com 25 anos de contribuição a professora vai ter uma redução de 57% no seu salário eu fiz as contas eu trouxe um caderninho eu mantenho a minha 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 característica de professora uma professora que conseguiu chegar no final da carreira sabe aquela carreira que na votação aqui na assembleia legislativa em 2011 foi destruída porque naquela votação em 2011 todas as professoras voltaram para o início da carreira ao magistério à educação é das poucas carreiras que a carreira vai de A a P não sei se todo mundo sabe disso quem não souber e estiver me escutando vai ficar sabendo vai de A a P mas ninguém chega no P porque toda vez que avança vem alguma proposta que volta as pessoas para o início da carreira é por isso que vocês encontram tantas professoras aposentadas todo mundo tem mãe a mãe professora tia professora irmã professora então pega o contra-cheque delas porque se ela for aposentada possivelmente ela está na letra A por que ela está na letra A porque periodicamente a carreira dela é atacada e ela aposenta no início da carreira porque a letra A é a primeira letra do alfabeto não é? e se é a primeira letra do alfabeto é o primeiro lugar onde ela está então é por isso que nós encontramos tantas professoras que dedicaram 25, 30 anos de sala de aula estão na letra A por políticas de mudança de carreira o tempo inteiro mas vamos supor que essa professora não esteja com vencimento básico de 1980 reais uma hipótese bem otimista que ela tenha chegado na sua carreira ao final da sua carreira com 4 mil reais é verdade gente o salário vencimento básico da professora é 1980 reais não estou imaginando não está na legislação é só pregar a tabela se ela chegou ao final da sua carreira com 4 mil reais ela vai aposentar pelas regras desse parecer que nós votaremos se for com 25 anos dos 4 mil reais da atividade ela vai aposentar com 1.708 mas pela regra que está no projeto de lei complementar se ela cumprir para ela chegar a 100% da média que passa a ser de todas as remunerações por isso que eu comecei a falar que tem 10 anos que a professora ficou sem mudança de vencimento básico se ela ficar firme se ela não sucumbir a um problema de coluna se ela mantiver sua saúde mental se ela conseguir ter voz e cordas vocais para ficar 40 anos em sala de aula ela não vai perder 57% ela vai perder 39% dos 4 mil que ela recebe na atividade ela vai receber 2.440 explica isso para a professora explica que essa reforma e que essa votação não prejudica a servidora que sai de uma carreira se ela chegar lá de 4 mil reais para 2.440 em números atuais com 40 anos de sala de aula mas se ela cumprir os 25 anos que é a regra que está o tempo mínimo de contribuição que está no projeto de lei complementar ela vai ficar com uns 1.700 está ótimo não é Rodrigues perfeito perfeito ela conseguiu chegar avançar na sua carreira e esta reforma que está em tramitação vai retirar dela todo o seu tempo de trabalho todo o seu esforço de avanço na carreira é isso é essa síntese do que nós vamos votar daqui a pouco e é por isso que eu mantenho meu posicionamento contra a reforma da previdência é por isso que eu continuo dizendo que o governo está utilizando a pandemia para provar algo que se as professoras tivessem condições de ter acesso aos parlamentares de ter acesso a audiências públicas de ter acesso às galerias dessa casa de ter acesso às cadeiras desse auditório talvez o resultado seria diferente porque elas têm o direito de dizer aos 77 parlamentares como vai ser a vida delas mas eu não acho que mensagem de WhatsApp é participação popular a mensagem de WhatsApp das quais eu também recebo é o desespero das pessoas que não querem perder direitos fundamentais e que não têm o direito sequer de entrar na Assembleia Legislativa enquanto nós estamos aqui pelo segundo dia consecutivo do lado de fora é realizada uma manifestação simbólica do SINJUS do SINJUT alertando para as questões relacionadas à reforma da previdência mas eu já passei por isso não como deputada estadual porque alguém confundiu aí eu só tenho um ano e meio de deputada estadual alguém de seis anos eu tenho eu estou no segundo ano do primeiro mandato como deputada estadual mas eu já passei por isso como professora e como dirigente sindical a gente alertava a gente tentava explicar a gente argumentava mas avançava um processo avassalador de retirada de direitos que é o que eu estou vendo que acontecerá se alguém acha que essa reforma não é retirada de direitos vamos fazer o debate vamos fazer a audiência pública antes de votar vamos deixar o governo apresentar o seu powerpoint aqui para a gente vamos ter o direito de perguntar quem vem aqui explicar a regra de transição quem vai defender que a professora fique tranquila porque a regra de transição para ela é boa e depois que ela se aposentar vai prestar contas a ela dos prejuízos que ela teve na sua vida funcional por uma regra de transição que não lhe garantiu os direitos que ela teria antes da reforma da previdência o debate precisa ser feito e o debate não está acontecendo porque o debate precisa de participação e do contraditório e essas questões não estão acontecendo agora todas as pessoas sabem o que vai acontecer não apenas com as mulheres mas com todos os profissionais do magistério caso essa reforma prossiga e vá a plenário com este parecer que saiu da CCJ que é a destruição da aposentadoria específica começou na CCJ com o parecer que está lá e aqui vai ser votado o mesmo parecer que já foi aprovado na comissão de constituição e justiça são essas as palavras para encaminhamento contra contra o parecer do projeto de lei complementar 46 que está em discussão aqui nesse momento para encaminhar conceda a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve no nosso encaminhamento e vou encaminhar favoravelmente a retirada do PLC mas seria bom ler aqui a matéria no todo presidente conteúdo da Confederação Nacional dos Municípios no portal de notícias deles Previdência Conselho propõe prorrogação de prazo constante na portaria 1348 2020 para o telespectador entender essa portaria que fixa o prazo de 31 de julho para que os estados e municípios possam alterar as alíquotas de contribuições dos servidores em seus respectivos regimes de Previdência diz aqui o seguinte a matéria do Conselho Nacional dos Municípios .org.br o Conselho Nacional dos Regimes de Previdência Social o CNRPS promoveu reunião extraordinária nesta sexta-feira dia 3 de julho no encontro virtual os conselheiros trataram de alterações relacionadas à prorrogação do prazo estabelecido no artigo primeiro da portaria 1348 2020 a alteração no entanto precisa ainda ser analisada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se aprovada os municípios terão até 31 de dezembro deste ano para enviar a Secretaria Especial de Previdência de Trabalho da comprovação da vigência de lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de previdência social além disso o envio também da vigência de norma dispondo sobre a transferência do regime de previdência social para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalhador A Confederação Nacional dos Municípios integra o Conselho Nacional sendo representada pelo presidente de honra da entidade Paulo Zilkoski Na oportunidade Zilkoski pediu a palavra manifestando que o prazo fosse postergado para 31 de dezembro de 2021 e não deste ano conforme aprovada no pedido Paulo Zilkoski alegou que seria complicado fazer as alterações legislativas ainda dentro do exercício de 2020 e que no início de 2021 os novos gestores eleitos não teriam prazo aliás teriam prazos que no início de 2021 os novos gestores eleitos não teriam prazo suficiente para tomar conhecimento da situação e adotar as medidas necessárias presidente está aqui o presidente nacional da confederação nacional dos municípios então é uma demonstração que nós estamos aqui absolutamente no caminho certo eu não sei talvez a doutora michele a doutora deba possam nos falar qual foi o município do estado de são paulo são bernardo do campo ingressou me parece que quem ingressou foi o presidente da câmara que ingressou com o mandado de segurança e conseguiu que fosse postergado do prazo então eu o que nós estamos fazendo aqui presidente no meu caso e eu quero deixar isso muito claro não é fazer aqui deputado Raul Belen não é fazer uma obstrução por obstrução eu não faço isso eu não tenho o hábito de fazer isso eu faço obstrução com um objetivo claro qual o objetivo da obstrução que eu estou fazendo fiz na CCJ estou fazendo aqui na administração farei em todas as comissões que eu tiver condições de fazê-la do ponto de vista regimental é porque é uma matéria muito complexa é uma matéria que não pode ser votada sem a presença dos sindicatos e das associações dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais é uma matéria que requer um debate profundo é uma matéria que não pode ser votada num período de calamidade pública da forma que está sendo tocada aqui com prazo até 31 de julho e hoje são dia 7 portanto a Assembleia pelo andar da carruagem e os burburinhos dos bastidores a Assembleia quer votar isso até sexta-feira da semana que vem e eu conheço essa casa quando quer impor o ritmo de votação impõe impõe e aí nessa tentativa de aprovar e entrar de recesso sai atropelando todo mundo então eu sou favorável e faço obstrução porque eu entendo que precisa ser melhor debatido e por outro lado a exigência da portaria que impôs essa espada no pescoço dos 77 parlamentares ela impõe uma exigência de um tempo muito pequeno um tempo exíguo então nós não podemos votar essa matéria tanto é que o relator aqui o deputado João Magalhães não fez nenhuma alteração ele propõe um parecer em conformidade com a CCJ e olha aqui é questão de mérito nós temos aqui uma série de discussões a ser feita eu por exemplo o deputado João Magalhães e aí acredito que vossa excelência independente se vai ser suspenso o prazo ou não eu quero crer quero confiar que vossa excelência vai acatar as nossas sugestões no segundo turno que vossa excelência simplesmente aqui espantou todas as emendas faz o parecer né retira as emendas e se é a pressa de liberar aqui da comissão para outras comissões para votar em primeiro turno e em tese vossa excelência proceder as alterações no segundo turno eu espero que vossa excelência possa nos ouvir eu também sou favorável que seja a o profissional de educação que haja uma diferença de idade entre homens e mulheres eu sou favorável que haja uma diferença de idade entre homens e mulheres na área da segurança pública na polícia civil né na polícia penal nos agentes sócio-educativos na polícia legislativa que está citada aqui tanto na PEC quanto no PLC de adentrar esse detalhamento porque o parecer de vossa excelência não adentra no detalhamento então eu quero fazer essas propostas e eu espero deputado João Magalhães que vossa excelência numa tentativa de atender aqui o governo em aprovar nesse momento sem as alterações que vossa excelência realmente possa ouvir os pares da comissão possa ouvir os seus colegas de comissão e não deixar essas atrocidades então é por isso que eu vou continuar insistindo é por isso que eu voto sim pela retirada de pauta e voto né e esperamos que esse prazo seja estendido pelo menos a 31 de dezembro desse ano eu acho que 31 de dezembro do ano que vem eu acho que o o presidente da do 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 conselho nacional dos municípios que talvez ele exagerou porque ele está prevendo a eleição futura mas até 31 de dezembro desse ano enquanto durar o estado de calamidade pra gente poder fazer um debate eu quero fazer o debate eu entendo que a reforma deve ser discutida deve ser debatida deputado não tem condições de tirar ela de pauta não tem condições de tirar ela de pauta deputado não tem condições nós não temos dispositivo no regimento que retire ela de pauta o único que tem condições de fazer isso aqui chama-se presidente agostinho patruz só ele a como deputado não permitir que ela tramite ou estacione ela na gaveta de alguma comissão porque se a gente for analisar aqui quantos PLCs estão aguardando aparecer na administração pública quantas PECs tem de autoria de deputados que estão nas gavetas que não passa pela CCJ e nem comissão especial centenas de emendas da construção centenas de PLCs aí não aí chega uma porque tem uma portaria então nós podemos atrofiar o mandato castrar o mandato dos deputados e deputadas não permitir a participação popular não permitir que a outra parte interessada o que aqui deputado João Magalhães nós aprovamos requerimento ontem vamos fazer uma audiência pública como é que ela vai ser remota quem vai vir aqui Matheus Simões e Gustavo Barbosa pelo menos são os dois indicados que eu quero trazer aqui é porque os cérebros maldosos da reforma são os dois trazemos eles aqui tá aí os sindicatos e as associações cadê que isso aqui não vai estar lotado então há um prejuízo muito claro eu queria deixar claro aos colegas deputados e deputadas que eu sou a favor do debate da reforma eu entendo que é necessário fazer alterações eu também entendo mas é preciso fazer justiça por isso que eu apresentei a emenda uma emenda ali que é a emenda número 8 já pediu o presidente para destacar presidente o requerimento está pronto na terceira fase eu faço a leitura vou pedir os colegas deputados da comissão especialmente a deputada Beatriz que ele já falou que assina o deputado Oswaldo Lopes eu gostaria muito que ele pudesse assinar porque ele 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 reproduz o que nós estamos tentando fazer aqui a todo momento presidente para encaminhar deputado Oswaldo Lopes microfone vossa excelência ok é para votar ou encaminhar presidente para encaminhar encaminhar não meu voto é sim e acompanho aí o requerimento da Beatriz Serqueira em votação o requerimento para retirar de pauta do PLC 46 2020 como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira vota sim voto sim presidente vota o deputado Leonidio Bolsas deputado Leonidio Bolsas não senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes agora que a votação né presidente desculpa aí vota sim vota sim deputado Raul Belém vota não presidente deputado Roberto Andrade Roberto vota sim vota não presidente vota não deputado Sargento Rodrigues votou sim presidente o presidente vota não requerimento foi rejeitado o próximo eu vou votar vou negociar com o Rodrigo Rodrigues vota a conta eu vou votar a favor suspenda sessão por um minuto vamos lá está prevista na deliberação da mesa 2.737 de 2020 para artigo quinto parágrafo terceiro quarto eu queria que meu microfone ficasse ligado pela ordem presidente sim tem você nessa palavra pela ordem nós não acabamos de votar um requerimento semelhante presidente sim e qual a diferença de o senhor ter recebido outro requerimento e esse não eu abri uma sessão senhora presidente perfeitamente mas consultei a assessoria logo depois e vi que a gente estava no mesmo erro de ontem já está plenamente contemplado no regimento interno as votações nominais requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Serqueira deputado sargento Rodrigues os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 247 do regimento interno o adiamento da discussão do projeto de lei complementar número 46 2020 do governo Romeu Zema Neto para encaminhar tem vossa excelência a palavra por 10 minutos perfeitamente presidente esse requerimento eu vou dar continuidade ao debate contra parecer contra a reforma na minha intervenção anterior eu havia abordado a discussão da reforma da previdência para a educação antes eu abordei o debate sobre a questão de gênero e lamentavelmente na ausência de uma audiência pública na ausência de debate na ausência de um processo que o próprio governo do estado viesse a assembleia legislativa ou reunisse com as entidades do funcionalismo público para apresentar e discutir o projeto nós acabamos cumprindo esse papel e eu quero presidente então nesse momento de encaminhamento esclarecer aos colegas parlamentares e a todos os servidores que nos acompanham nesse debate as questões relacionadas a alíquotas de contribuição porque a reforma altera a reforma proposta pelo governo Romeu Zema altera de forma substancial as questões relacionadas à alíquota e com isso significará a retirada de salário as pessoas vão perder no seu salário e como eu já havia dito em várias oportunidades vão perder no salário na sua remuneração aqueles com menor remuneração e tenho aqui também algumas tabelas que eu vou apresentar porque disseram que essa reforma é uma reforma que combate privilégios e eu trouxe aqui as faixas salariais para que nós possamos entender essa reforma hoje os servidores contribuem com 11% para a sua aposentadoria servidores que estão em atividade bem eu quero começar por esse ângulo exatamente para identificar que os servidores já contribuem então já tem recurso mês a mês oriundo do salário desses servidores para o custeio futuro da sua aposentadoria hoje aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS estão isentos porque já contribuíram durante toda a sua vida de trabalho e portanto não contribuem nesse momento contribuem do valor que excede o teto do INSS e exatamente contribuem o cálculo é feito naquilo que excede qual é a proposta que o governo nos apresenta primeiro ele traz a ideia da progressividade é um discurso bacana progressivo você vai pagar de acordo com seu salário o problema da progressividade que ela vai começar em 13% até 19% nós poderíamos estar atacando e fazendo a correção dessa progressividade aqui na nossa comissão de administração pública segundo aspecto da proposta do governo todos sofrem aumento de contribuição nenhum servidor por menor que seja o seu salário será atingido pela reforma então aqui eu refuto aquela ideia de que é uma reforma que corrige distorções e desigualdades não corrige desigualdade você taxar quem ganha mil e quarenta e cinco mil e cinquenta reais numa reforma da previdência não corrige distorção você taxar aqueles que têm a remuneração mais baixa o terceiro aspecto da proposta é exatamente a cobrança de aposentados e pensionistas todos que ganham a partir de mil quarenta e cinco reais e um centavo então essa inovação essa criatividade do governo Romeu Zema começa atingindo aqueles que têm os salários mais baixos na administração pública direta e a quarta questão que tem sido pouco falada é a autorização a possibilidade do da cobrança de alíquota extraordinária aprovando esse parecer a PEC avançando aqui na Assembleia Legislativa nós estaremos autorizando o governo do Estado não apenas a começar a taxação em 13% alterando de quem contribui 11 para 13 como também estaremos autorizando o Estado a uma taxa extraordinária então quando o governo avaliar que os estudos atuariais o cálculo atuarial seja lá o que for porque ele não apresentou cálculo nenhum aqui para a tramitação dos projetos mas quando o governo achar necessário ele vai propor uma alíquota extraordinária que de novo vai atingir os servidores da atividade aqueles que estão trabalhando vai atingir aposentados e vai atingir pensionistas então aquelas pessoas inclusive que hoje porque já contribuíram toda uma vida não são taxados para contribuição previdenciária não só serão taxados como poderão ter uma taxa extraordinária então duas taxações além das de 13% um outro percentual que a legislação não trata porque nesse momento ela autoriza a cobrança de alíquota extraordinária para todos então esse é um outro aspecto da reforma que precisa ser alertado e por isso meu encaminhamento é sempre contra a continuidade da tramitação da reforma eu estou com dados que foram retirados a fonte a demonstrativo de despesa com pessoal da CEPLAG então eu estou com números da administração direta dos servidores aposentados aí não é da educação de todos os servidores aposentados e o curioso que a faixa de 20 a 40 mil 20 mil 896 reais a 40 mil 747 reais de acordo com o demonstrativo de pessoal da CEPLAG não existe nenhum servidor mesmo que aqui na casa durante os trabalhos da comissão de constituição e justiça foi dito que a reforma precisaria corrigir distorções daqueles que ganham 100 mil reais mais por mês não encontramos de acordo com os dados da CEPLAG na administração direta nos aposentados nenhuma faixa de renda que diga respeito aos valores que foram trazidos na semana passada e que justificariam a correção de distorções a correção de desigualdades nenhum servidor na faixa salarial número 8 40 mil 747 reais também nenhum servidor mas até 3 mil 134 reais são servidores aposentados e que hoje estão isentos da contribuição porque já contribuíram toda a sua vida estes servidores serão taxados em 13% então nós temos uma faixa salarial baixíssima que vai até 3 mil 134 reais de aposentadoria como faz falta né um debate com o governo o powerpoint do governo as informações trazidas pelo governo 190 mil e 200 servidores aposentados da administração que hoje não contribuem para a previdência porque já contribuíram toda a sua vida e se essa reforma passar serão taxados em 13% automaticamente podendo depois do início da taxação dos 13% chegar a uma taxação extraordinária porque a legislação se aprovada que é que nós estamos debatendo autorizará o governo a fazer uma cobrança extraordinária se nós formos até o limite do regime geral de previdência que é hoje a isenção para a contribuição previdenciária dos aposentados aí eu estou falando dos aposentados nem aqui acrescento os pensionistas nós temos mais 5.331 servidores de acordo com o demonstrativo de despesa de pessoal da CEPLAC então nós temos 195.531 servidores aposentados que terão confisco no seu salário caso esta reforma seja aprovada pela dinâmica de alíquota que o governo do estado propôs uma dinâmica que é uma das piores do país se nós tivéssemos audiência pública e debate nós poderíamos buscar informações de outros estados para compreender o que cada estado fez o governo poderia ter iniciado e poderia ter enviado para a Assembleia um projeto de lei complementar iniciando a taxação em 7,5% porque é isso que a legislação federal estabelece se quisesse corrigir distorções se quisesse corrigir desigualdades nós estaríamos conversando com as faixas salariais menores percentuais menores mas o governo também poderia manter isento da contribuição e da taxação todos os aposentados e pensionistas que contribuíram uma vida inteira e que estão abaixo do teto do regime geral de previdência então são essas as considerações do encaminhamento desse requerimento presidente obrigado deputada para encaminhar conceda a palavra deputado Oswaldo Lopes microfone vossa excelência da bloqueia ok presidente acompanhe o raciocínio deputada Beatriz Serqueira eu encaminho também para o voto sim para encaminhar conceda a palavra deputado sargento Rodrigues presidente nós obviamente encaminharemos o voto sim e já está pronto aqui o requerimento que nós vamos encaminhar para o seja encaminhado aos membros do conselho nacional de previdência social ao secretário especial de previdência e trabalho e ao ministro da economia e ao procurador geral da fazenda nacional o pedido de previdência para que seja encaminhado encarado de urgência e de prorrogação previsto na portaria 1341 de 3 de dezembro de 2019 em razão das limitações de imposto ao devido processo legislativo com restrições da participação popular e o exercício do mandato especialmente a questão que limita o acesso de servidores e cidadãos e a realização de audiências públicas bom presidente nós estamos encaminhando estou fazendo aqui a leitura de parte do requerimento deputado Oswaldo Lopes é bom deixar claro aqui que o deputado Oswaldo Lopes vai assinar também o requerimento ele já manifestou aqui então nós somos três deputados que estão assinando o requerimento aqui eu deputado a Beata do legislativo os ativos aposentados e pensionistas onde você pega os servidores do judiciário ativos e inativos e pensionistas do Ministério Público do Tribunal de Contas da Defensoria Pública nós vamos chegar aí em algo em torno de 600 mil famílias 600 mil famílias nós não estamos falando de meia dúzia de servidores então o impacto é muito forte nós continuamos aqui nessa resistência de não permitir que essa matéria seja levada a toque de caixa é uma crueldade é uma covardia que o governador Romeu Zema está fazendo mas eu vou repetir aqui de novo quem sabe a minha voz chega a algum dos líderes né essa matéria ela poderia estar tramitando de forma diferente se um dos líderes retirasse a assinatura do acordo de líderes então nós temos aqui a parcela de responsabilidade do governador Romeu Zema quando ele encaminha uma proposta cruel um pacote de maldade mas nós temos uma parcela que alguns deputados aqui discordam que acho que é só o Zema não o Zema encaminhou mas quem vai votar é a assembleia então eu vou fazer aqui uma sugestão quem sabe um dos líderes né quem sabe o líder do bloco do nosso bloco vou começar pelo nosso bloco o deputado Cássio Soares o líder do governo né do bloco do governo o deputado Gustavo Valadares o líder do outro bloco dependente Cássio Soares ou aliás do deputado Sábio Souza Cruz o líder da oposição o deputado André Quintão o líder da minoria o deputado Ulisses Gomes o líder da maioria o deputado Inácio Franco quem sabe um dos líderes retire a assinatura do acordo de líderes que ela tem que ser na totalidade então faça aqui um apelo a um dos líderes retire a assinatura dessa tramitação dessa matéria e chega pro presidente e fala olha presidente Agostinho eu 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 quero ajudar aqui em tudo mas eu não posso concordar com essa matéria sendo tocada né a todo vapor a toque de caixa vou voltar a manifestar a seguinte preocupação presidente minha preocupação é essa matéria ser votada do jeito que ela está sendo colocada aqui por qual motivo nós entendemos que votar votar uma matéria complexa como essa que mexe com a vida de 600 mil servidores presidente ela não pode ser votada sem a participação popular ela não pode ser votada sem a presença dos presidentes sindicatos e associações a mesa conosco aqui nessa grande mesa e vou falar novamente o que eu disse semana passada causa minha estranheza alguns sindicatos estão calados eu espero que sindicato servidor não venha pelegar eu espero que sindicato servidor não venha fugir do embate porque é hora de manifestação amanhã dia 8 de julho às 9 horas da manhã está marcada uma grande mobilização aqui na porta da assembleia eu espero que inclusive os sindicatos dos servidores do legislativo possam estar presentes com a faixa lá participando eu espero que os sindicatos de todos os trabalhadores todos dos servidores estejam presentes porque se não vier aqui para a porta da assembleia eu vou ficar achando que tem gente que está aceitando um acordão com o governo se não vier para a porta da assembleia amanhã eu vou achar que tem gente que está debaixo do acordão com o governo então é hora do sindicato ir para a luta é hora do sindicato ir para o embate e nós estamos conclamando a todos os servidores públicos do estado de minas gerais todos do legislativo do executivo do judiciário do ministério público do tribunal de contas da defensoria pública que venham para a porta da assembleia se não vier e não exercer pressão e aí tem que ser presencialmente nós sabemos que pelo andar da carruagem pelo o andar que está se desenhando aqui presidente nós estaremos assistindo uma votação assodada apressada desrespeitando a participação popular desrespeitando a autonomia que dos mandatos que foram reduzidos a quase zero porque infelizmente aqui na casa tem um grupo pequeno que está tocando a casa um grupo pequeno eu já falei isso alguns deputados querem falar mas não tem coragem né então isso preocupa muito então presidente eu quero dizer o seguinte espero que amanhã seja um dia em que os servidores em que os servidores possam manifestar e possam trazer aqui a sua indignação e quem sabe alguns deputados que estão em processo de letargia de inércia possa acordar para essa gravidade da situação essa PEC 55 esse PLC 46 não podem ser discutidos e aprovados aqui na casa sem o debate sem a participação popular período de pandemia não é o momento de discutir reforma da previdência espero que esse requerimento que nós vamos aqui apresentar presidente e vossa excelência democrática obviamente submeterá a votação e nós teremos pelo menos esse requerimento vossa excelência vai votar conosco porque aqui nós estou tratando é da portaria que a gente possa ter lá a prorrogação e aí tira a espada de cima do pescoço de todos nós porque infelizmente é muito cômodo para alguns deputados é muito cômodo ficar em casa votar de casa só que ele está esquecendo que as suas atribuições estão reduzidas a quase zero reduzida por quê? por causa da pandemia por causa do acordo de líderes por causa da imposição que nós temos é está reduzido então não é momento de discutir uma matéria tão importante podemos fazer discussão de outras matérias mas não dessa matéria que mexe com a vida de 600 mil servidores portanto de 600 mil famílias eu encaminho e o meu voto é sim presidente pelo adiamento da discussão em votação o requerimento que requer o adiamento da discussão do projeto de lei complementar número 46 de 2020 de autoria deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues em votação como voto deputada Beatriz Serqueira voto favorável ao requerimento vota sim como voto deputado Raul Belém como voto deputado Leonidio Bolsas não senhor presidente vota não como voto deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente como voto deputado Roberto Andrade voto não presidente como voto deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente voto 3 a 3 o presidente vota não o presidente o requerimento foi rejeitado requerimento sobre a mesa de autoria da deputada Beatriz Serqueira a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja determinada realização de diligência junto da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais CEF-MG bem como a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais CEPLAG-MG para que informe a esta casa a estimativa de economia das propostas contidas na PEC 55-2020 e PLC-46-2020 encaminhadas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo governador bem como os valores atuais de renúncia fiscal praticadas pelo governo de Minas Gerais para encaminhar concedo a palavra à autora do requerimento da deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente esse é mais um esforço nosso nós sabemos da complexidade 10 minutos nós sabemos da complexidade de uma matéria como é uma reforma da previdência organização de fundos alteração da estrutura do IPSENG que sim sofrerá uma reestruturação e nós não sabemos não está escrita no projeto de lei complementar e nem na PEC o que o governo pretende fazer depois dessa reforma com o IPSENG o nosso temor eu tenho o direito de ter temor de pensar o que eu quiser porque o governo não vem debater nada mas o nosso temor é que o IPSENG vá se aproximando cada vez mais de uma política privada de plano de saúde e não um patrimônio dos seus servidores contudo que ele presta de serviços aos seus servidores e aos seus dependentes então eu tenho o direito de ter esse temor porque como tem debate a gente não tem direito de perguntar nada ao governo porque ele não aparece aqui não tem audiência pública então como é uma matéria de extrema complexidade eu não vejo dificuldades em que seja promovida essa diligência junto à Secretaria de Estado da Fazenda e também à Secretaria de Planejamento e Gestão para que nos informe a estimativa de economia das propostas contidas na PEC 55 e no PLC no caso PLC o projeto de lei complementar 46 que é o que está em tramitação aqui na nossa comissão bem como os valores atuais da renúncia fiscal praticada pelo governo de Minas por que que tem essa última parte presidente porque a reforma da Previdência ela está sendo apresentada à sociedade à Assembleia Legislativa aos servidores isso foi dito aqui no microfone mais cedo como uma medida essencial para colocar os salários em dia para que os servidores consigam receber salário para fazer uma uma economia e portanto para melhorar o Estado do ponto de vista fiscal eu já estou antecipando que não será será esta realidade caso o governo do Estado aprove a reforma eu ouvi isso em relação a reforma administrativa foi aprovada e os servidores não melhoraram a sua condição de recebimento de salário quando nós aprovamos a antecipação dos recebíveis do nióbio ou seja periodicamente quando o governo quer aprovar algo estrutural que lhe causa desgaste ele transfere para a Assembleia Legislativa ou tenta transferir essa responsabilidade de modo que a sua não aprovação manterá o Estado numa situação de dificuldade financeira mas semestre que vem nós vamos ouvir que para colocar os salários em dia vai precisar vender a Semig depois vai precisar vender a Copasa e aí vai vendendo um grande leilão das lojas Ema e nós vamos viver num grande leilão e a cada período precisa vender alguma coisa para pagar os servidores porque essa é a dinâmica que o Estado estabeleceu desde o ano passado nós poderíamos estar discutindo uma reforma da Previdência que corrigisse distorções que organizasse melhor o sistema mas nós não estamos discutindo uma reforma com esse perfil e o debate sobre a renúncia fiscal praticada no Estado é porque se nós somarmos as isenções com as perdas de receita nós chegaremos a um valor previsto no orçamento deste ano superior àquele que o governo investirá em educação nós temos mais de 13,9 bilhões de reais em isenções e perdas de receita praticadas pelo governo de Minas eu acho que nós deveríamos estar gastando toda essa energia foram três reuniões da Comissão de Constituição e Justiça nós estamos na nossa segunda reunião debatendo o projeto de lei complementar nós prestaremos um serviço à sociedade muito melhor se nós estivéssemos discutindo esses 13 bilhões ou seja demonstrando que o Estado está fazendo um esforço de melhorar a sua arrecadação pela receita e não retirando de servidores por isso que tem baixas remunerações como é aquilo previsto pela proposta de reforma da Previdência conforme eu já coloquei vários argumentos aqui durante o nosso debate então por esse motivo presidente eu estou apresentando o requerimento eu vou pedir a votação dos colegas favoráveis a essa diligência para que nós tenhamos essas informações eu já apresentei hoje três questões de ordem todas as questões de ordem diziam respeito a ausência de informações que o governo encaminhou uma proposta de emenda de emenda à Constituição em projeto de lei complementar sem as informações pertinentes todas as questões de ordem não foram aceitas aqui na comissão como também apresentei questão de ordem na comissão de Constituição e Justiça e que também não foram acatadas e assim a gente vai caminhando para chegar ao plenário como a votação de uma reforma da Previdência sem transparência sem dados sem informações sem que o governo seja questionado a respeito de nada nós vamos chegar no plenário sem que o governo seja obrigado a informar qualquer coisa à Assembleia Legislativa como se o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição estivessem perfeitos transparentes em todas as informações trazendo todos os impactos trazendo toda a discussão necessária o que não é verdade por isso a minha insistência em relação a esse requerimento presidente são essas considerações para a diligência em relação ao que eu apresentei e com o conteúdo que eu apresentei presidente obrigado deputada para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente serei breve até porque presidente a matéria o requerimento já portado pela luz colega deputada já foi objeto aqui de diversos questionamentos desse deputado e eu trago aqui a matéria publicada pelo jornal o Estado de Minas no dia 12 de fevereiro de 2020 onde diz o seguinte governo de Minas Gerais abriu mão de 6,2 bilhões em impostos em 2019 isso o ano passado a previsão para esse ano presidente é de algo em torno de 6,9 ele abriu mão o ano passado de 6,2 e a previsão esse ano é que ele abra mão você que está nos acompanhando pela TV Assembleia o governo Zema mandou a esta casa até que 55 e o PLC 46 tratando a reforma da previdência o governo alega que não tem dinheiro que é fundamental fazer a reforma e que vários deputados aqui da base de governo os governistas mais roxo né é defendem que tem que ter a reforma alegando que não tem dinheiro mas ao e com essa reforma segunda entrevista dada pelo secretário de fazenda senhor Gustavo Barbosa a quem nós devemos trazer aqui nesta comissão disse que a reforma da previdência trará para o ano que vem de 2021 em sendo aprovada uma economia da ordem de 2,3 bilhões por ano mas a matéria do jornal Estado de Minas desse ano que eu estou aqui acabou de qualquer um pode é qualquer um que está nos assistindo é só colocar aí governo de Minas renúncia fiscal vai encontrar a matéria que eu estou falando somente no ano passado ele a chamada renúncia fiscal numa tradução mais popular ele deixou de arrecadar ele deixou de cobrar os impostos das grandes empresas as grandes mineradoras né as grandes empresas 6,2 bilhões só em 2019 esse ano a previsão é de 6,9 bilhões quase 7 bilhões e a economia prevista dita pelo secretário de fazenda durante entrevista à rádio Tatiaia seria de 2,3 bilhões por ano com a reforma da previdência ou seja um terço do valor um terço do valor se ele cobrasse das grandes empresas ele cobriria o chamado rombo é bom que no debate presidente que até agora não houve por isso nós somos contra a tramitação no afogadilho sem a participação popular dos sindicatos das associações dos servidores públicos que são diretamente atingidos né quando o governo faz a renúncia desse dinheiro desse imposto quando ele renuncia mas quem é que pagou quem é que pagou por esse dinheiro desse tributo foi o cidadão principalmente as grandes mineradoras as grandes mineradoras aquela que está furando buraco no estado inteiro aquelas que cometeram inclusive aquela chacina aquele genocídio que esse deputado inclusive foi o autor da CPI no dia 25 de janeiro de 2019 é dessas grandes empresas indústrias que ele deixa de cobrar o imposto ele abre mão mas que imposto é esse o imposto que é pago pelo cidadão que é o cidadão que paga no produto final do que é produzido em Minas Gerais é o cidadão que paga paga o chamado ICMS que é o grande produto que é o grande eu diria a grande arrecadação do estado sobre os produtos que aqui são comercializados de todas as formas todos os produtos e serviços é o ICMS então o governo abre mão abre mão do ICMS abre mão do IPVA e aí ele quer arrancar esse dinheiro no lomo dos servidores então aos grandes empresários eu deixo de cobrar 6,9 bilhões de impostos dos empresários do cidadão continua pagando cidadão não chega essa renúncia não é descontado na compra que um cidadão faz de um serviço ou um produto na ponta da linha ele faz a renúncia faz a renúncia também de outros impostos das grandes locadoras como é o caso da localiza e são amigos são empresários amigos do governador amicíssimos aí ele quer arrancar isso no lombo nas costas dos servidores é uma injustiça isso os deputados governistas não querem fazer o enfrentamento então presidente o requerimento é pertinente eu voto sim encaminho o voto favorável e eu tenho certeza presidente durante na hora que estiverem aqui Gustavo Barbosa e o mentor né o mentor dessa reforma chamado Matheus Simões nós vamos cobrar aqui essa falta de coerência e perguntar sobre esses impactos então presidente voto favorável ao requerimento obrigado deputado em votação o requerimento para que seja determinada realização de diligência como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira voto sim ao requerimento presidente vota o senhor deputado Raul Belém voto não senhor presidente como vota o deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente como vota o deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente vota sim como vota o deputado Roberto Andrade voto não presidente como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente presidente vota não o requerimento declaração de voto presidente me permita só dessa vez um minuto sim tem vossa excelência a palavra eu estou espantadíssima meus colegas não querem me dar o direito de ter acesso a informações foi só isso que eu pedi era uma diligência ou seja um pedido para que a secretaria da fazenda e a CEPLAG fornecesse informações tem impacto nenhum da tramitação se as pessoas prestaram atenção no requerimento o requerimento não condiciona a resposta da diligência a tramitação do projeto lei complementar o que os colegas parlamentares me tiraram agora foi o direito de ter acesso às informações de perguntar ao governador a prática das isenções como se todo cidadão e toda cidadã não tivesse esse direito e de ter informações relacionadas ao projeto e que isso não tem impacto na continuidade da tramitação então essa é a minha declaração de voto presidente a minha surpresa pelo direito de ter acesso à informação de perguntar a CEPLAG eu perdi o direito agora de perguntar a CEPLAG informações que são básicas que é o fim da publicidade da transparência foi isso que eu acabei de perder com esse requerimento por isso que eu te pedi a declaração de voto que eu fiquei surpresa dos meus colegas terem me tirado o direito de perguntar para a CEPLAG e para a Secretaria da Fazenda informações super simples e que não tem impacto na tramitação do projeto de lei complementar aqui na casa mas o deputado Sargento Rodrigues ele já tinha me alertado que aqui já havia já está consolidado o placar não importa essa parte o senhor não me alertou se o senhor me alertou que já estava consolidado essa parte é minha não importa conteúdo não importa o que eu diga não importa o que eu argumente não importa nenhum conteúdo que seja trazido ao debate então eu eu lamento que os colegas não tenham me dado esse direito de ter acesso a informações deputado já solicitei a CEPLAG e a Secretaria de Fazenda esses dados para enviar com urgência se o requerimento fosse aprovado ele suspender por cinco sessões por cinco dias a tramitação como nós temos o nosso tempo exíguo semana que vem nós já entramos em recesso então nós já solicitamos então nós já solicitamos esses dados a CEPLAG e a CEF eu acredito que até o final do dia mais tarde da amanhecida estará aqui em nossas mãos sobre a mesa propostas prorroga-se a presente sessão até as 15 horas sobre a mesa propostas de emenda de autoria dos deputados emenda número 1 de autoria deputado Mauro Tramonte acrescente-se ao artigo 3º a linha E ao inciso 1º do capítulo do artigo 4 da lei complementar número 64 de 2002 artigo 4 inciso 1 a linha E seja em qualquer idade desde que comprovada dependência econômica para o sustento ou tratamento de saúde que suspenda temporariamente a condição laboral do dependente a emenda número 2 de autoria deputado Mauro Tramonte acrescente-se onde convier artigo os dispositivos dessa lei complementar terão efeito somente para os servidores públicos ativos e inativos da administração pública direta fundações autarquias polícia civil militares assim como servidores dos poderes e órgãos que ingressarem no serviço público por meio de concursos homologados após a sua vigência emenda número 3 também de autoria deputado Mauro Tramonte acrescente-se onde convier artigo os dispositivos dessa lei complementar inerentes aos direitos servidores públicos ativos e inativos da administração pública direta fundações autarquias polícia civil militares assim como servidores dos poderes e órgãos do estado poderão ser alterados somente após o amplo debate público com a devida participação dos interesses dos interessados e seus representantes a emenda número 4 acrescente-se ao inciso segundo do artigo 42 a seguinte a linha F a linha F dos servidores da polícia civil emenda número 5 também de autoria deputado Mauro Tramonte acrescente-se ao inciso sexto do artigo 40 a linha L a linha L dos servidores da polícia civil emenda número 6 de autoria dos deputados José Reis e Charles Santos acrescente-se o seguinte parágrafo oitavo ao artigo sétimo dado pela relação do artigo sétimo do substitutivo número 1 do PLC 46 barra 2020 parágrafo oitavo para fins dos dispostos no parágrafo 4 do artigo 36 da Constituição do Estado de 1989 lei complementar estabelecerá requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos ocupantes cargos de carreiras policiais agente penitenciário agente sócio-educativo e os membros da polícia legislativa a que se refere o inciso terceiro do artigo 62 emenda de autoria dos deputados charles santos e josé reis desse a seguinte redação ao artigo 28 dado pelo artigo 17 do substitutivo número 1 da lei complementar número 64 de 2002 artigo 28 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos inativos e pensionistas a que se refere o artigo terceiro será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros 1 até 2 mil reais 7,5% 2 de 2 mil e 1 a 6 mil reais 10% 6 mil e 1 a 12 mil reais 13% 12 mil e 1 até 16 mil reais 14% 16 5 de 16 mil e 1 até 22 mil reais 15% de 22 mil reais até 26 mil reais 22 mil e 1 até 26 mil reais 18% 7 de 26 mil reais e 1 centavo até 32 mil reais 20% 8 acima de 32 mil e 1 centavo 22% parágrafo 1 não incidirá alíquota de contribuição do segurado inativo e pensionista sobre os proventos e sobre o valor das pensões de até 1 mil e 45 reais aplicando-se aos demais as alíquotas previstas nos incisos do caput parágrafo 2 o estatuto o estado não poderá estabelecer alíquota inferior a da contribuição dos servidores da União exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS parágrafo 3 terceiro a alíquota será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo inativo e pensionista incendido cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites parágrafo 4 a alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo para segurar de que trata os incisos 1 2 3 e 5 do caput do artigo terceiro parágrafo 5 a alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e dos pensionistas incidirá sobre o valor dos proventos das pensões que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o artigo 201 da constituição da república parágrafo 6 quando houver déficit atuarial a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria de pensões que supere o valor máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o artigo 201 da constituição da república emenda número 8 de autoria deputado sargento Rodrigues dê a seguinte redação ao inciso 1 do artigo 28 da lei complementar número 64 de 2002 artigo 28 inciso 1 até um salário mínimo 7,5% emenda propósito de emenda número 9 de autoria deputada sargento Rodrigues dê-se ao caput e ao inciso e ao inciso 1 do artigo 28 da lei complementar número 64 de 2002 a seguinte redação acrescentar acrescentando-se o inciso 2 e renumerando-se e renumerando-se artigo 28 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos aposentados e pensionistas a que se refere o artigo terceiro será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros até um salário mínimo 7,5% acima de um salário mínimo até 2 mil reais 9% esta presidência informa que nos termos do artigo 242 regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas continuem discussão para discutir conceda a palavra a senhora deputada Marília Campos pelo prazo de 10 minutos está discutindo o projeto agora para aparecer eu quero que eu quero discutir o parecer é isso? sim boa tarde presidente boa tarde senhores deputados deputadas todos aqueles que nos assistem pela tv assembleia pelas redes sociais primeiro eu quero cumprimentar todos os deputados me permitam na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que estão intervindo desde a comissão de justiça comissão de justiça e também nessa comissão de administração pública no sentido de apresentar questões de ordem no sentido de apresentar questões de encaminhamento de tentar de tentar fazer o debate no sentido de que nós não deveríamos discutir estes projetos nesse processo agora que estamos em funcionamento remoto em função de uma questão lógica de que nós estamos prejudicando a participação popular não apenas dos servidores públicos mas também da população então quero aqui fazer coro se eu pudesse votar eu estaria votando junto com a deputada Beatriz junto com o deputado Sargento Rodrigues junto com o deputado Oswaldo Lopes que tentaram fazer da Assembleia Legislativa nesse momento onde a gente discute a reforma da Previdência e também na Emenda Constitucional e também o projeto de lei 46 de tão importante que são mas tentaram fazer deste momento um momento de debate discussão de convencimento infelizmente não tem sido na minha opinião nós não tem um otimismo grande em relação ao resultado desse processo me parece que existe já uma decisão onde certamente irá votar os projetos de acordo com o interesse do governo mas presidente eu ainda quero insistir nesse debate foi muito colocado aqui a defesa dos servidores públicos dos direitos dos servidores públicos de fato os projetos eles discutem os direitos os benefícios previdenciários os direitos dos servidores das servidoras mas aqui a gente discute também obviamente se votado esse projeto as consequências que isso terá sobre o serviço público e as consequências que esses projetos terão sobre a situação financeira do Estado portanto o que nós estamos discutindo aqui hoje na Assembleia Legislativa interessa aos servidores e servidoras mas interessa a população mineira então é de interesse público nesse sentido deveríamos fazer uma discussão mais aprofundada com maior participação foi colocado vários argumentos inclusive no avulso que vossa excelência apresentou de que deveríamos fazer o debate discutindo a questão dos fundos discutindo a questão dos direitos discutindo a questão das alíquotas por uma questão emergencial e a justificativa dessa urgência ela se dá em função de duas questões primeiro em relação à lei que segundo o relatório exige que a gente até 31 de julho faça esse debate e delibere sobre essas questões segundo lugar sob a alegação de que outros Estados já fizeram a reforma da Previdência olha presidente essas argumentações que vossa excelência apresenta só se justifica para discussão de alíquotas porque a lei que estabelece prazo para até 31 de julho é uma lei que vale apenas para modificar promovendo a adequação das alíquotas de contribuição previdenciária e os outros Estados São Paulo Bahia Rio Grande do Sul Rio de Janeiro por exemplo São Paulo fez promulgou o projeto de lei complementar da reforma da Previdência se promulgar em março então em processo de debate como Rio de Janeiro também como Rio Grande do Sul e nós estamos aqui discutindo a líquida o governo queria que a gente discutisse reforma administrativa estamos discutindo reforma da Previdência eu lamento profundamente essa tramitação desse projeto da forma como está mas uma outra questão que foi colocada que eu quero discutir ainda com mais profundidade vários deputados têm colocado isso que compreendem a defesa daqueles que não querem discutir essa questão agora porque são classistas defendem os trabalhadores os direitos da população mas que até para pagar a aposentadoria até para pagar o salário precisariam fazer essas reformas porque do jeito que está hoje a situação é muito grave no estado de Minas Gerais então precisaríamos fazer a reforma para ter o equilíbrio das contas particularmente o equilíbrio da Previdência do nosso estado e eu queria que então discutissem o presidente porque foi muito falado em cálculo atuarial pois bem o IPSENG fez o cálculo atuarial e enviou e anexou no projeto de lei o cálculo atuarial e vocês vão perceber todos os deputados inclusive o deputado Leonidio o deputado Roberto Andrade que estão aí de forma remota deveriam ficar mais atentos a esse debate do cálculo atuarial que foi apresentado pelo IPSENG que está anexo nesse projeto o projeto PLC 046 ele não promove o saneamento o projeto 046 ele cria o fundo de capitalização no nosso estado que em 2013 foi extinto por votação majoritária dos deputados e deputadas dessa casa por acreditar que o fundo previdenciário ele comprometia a saúde financeira do nosso estado ou seja já naquela época se compreendia que o fundo de capitalização ele agravava a situação financeira do estado e digo por quê porque o projeto que discute direitos que discute alíquotas que são complicados complexas as discussões na questão do fundo de capitalização o que vai acontecer com as contas se esse projeto vier a ser aprovado olha nós vamos ter um fundo financeiro que vão estar lá os atuais aposentados pensionistas né alguns trabalhadores que estão na ativa só que esse esse fundo financeiro ele não receberá novas contribuições de servidores portanto cada vez mais a despesa desses trabalhadores aposentados e pensionistas que só vão crescer vão ser arcadas integralmente com recurso do tesouro como se não bastasse o estado cria o fundo de capitalização para esse fundo de capitalização o estado vai contribuir 22% e as novas contribuições irão para esse fundo de capitalização que só poderá ser gasto daqui a 30 40 anos então vejam bem o estado que já está numa situação financeira difícil essa reforma que está sendo promovida ela determina que o estado comece a poupar então além do estado arcar com todas as despesas ainda vai contribuir por uma poupança que poderá ser gasta daí a 30 40 anos também o o projeto ele fala do fundo complementar de complementação de aposentadoria onde o estado terá que contribuir com 7,5% fora isso o estado ainda vai contribuir para o INSS com 22% daqueles servidores que são contratados de recrutamento amplos são comissionados esse vai ser o retrato da questão previdenciária do estado de Minas Gerais e a tabela do IPCENG do cálculo atuarial ela deixa muito claro tem gente que está falando aí de uma dívida de 20 bilhões olha a dívida previdenciária hoje segundo o calculatorial é de 215,4 bilhões 215,4 bilhões e olha só o que vai acontecer em 2020 nós teríamos uma previsão de déficit na previdência de acordo com o calculatorial de 13,5 bilhões se passar esse projeto que nós estamos discutindo 2020 nós vamos ter uma queda de fato uma economia desse déficit o déficit iria para 10,642 bilhões só que em 2026 senhores deputados senhoras deputadas o déficit volta a ficar em 13,451 bilhões então essa economia que está sendo colocada de fato em 2020 tem uma repercussão a gente tem uma economia em torno de 2 bilhões ou seja o déficit ele fica melhor mas ele retoma com o mesmo vigor a partir de 2026 então nós estamos aqui discutindo questões muito complexas muito complexas e eu diria que esse saneamento para concluir senhor presidente esse saneamento que enviado pelo esse projeto do governo Zema ele não é um saneamento pragmático ele é um saneamento ideológico quando a gente vai buscar justificativas de porque que isso está sendo colocado em termos de proposta eu vou aqui apenas ler duas frases que estão colocadas no programa de governo do governo Zema ele diz acreditamos que a garantia da liberdade é a única e verdadeira função do estado e por isso ele deve ser mínimo pois o indivíduo deve ser dono de si então ao estado não cabe prestação de serviço então nós estamos aqui discutindo direitos sim dos servidores públicos mas nós estamos discutindo também serviços públicos e na opinião política desse governador que foi eleito escondeu esse programa de governo porque em nenhum momento foi debatido isso ele quer na verdade é reduzir cada vez mais a prestação do serviço público em Minas Gerais então na verdade nós estamos discutindo a redução do serviço público que é o que a população não quer hoje a população quer mais saúde mais educação mais cultura mais emprego e a proposta do governo Zema é apenas colocar que a função do estado é apenas garantir a liberdade olha minha gente eu faço um apelo aos deputados particularmente os deputados que estão de forma remota deputado Leonid que é tão sensível às questões sociais deputado Roberto Andrade deputado Oswaldo Lopes que está aí já manifestou o seu posicionamento nós estamos discutindo não são apenas direitos que são fundamentais nós estamos discutindo o impacto que isso terá sobre as contas públicas do nosso estado essa proposta de regime de capitalização ela foi extinta esse projeto de lei em 2013 com o voto da grande maioria dos deputados e deputadas dessa casa e é isso que está sendo ressuscitado hoje portanto o meu apelo é que a gente discuta neste momento somente aquilo que é exigência legal alíquotas e mesmo assim na minha opinião nós não podemos e não devemos onerar aqueles que ganham menos nós não podemos cobrar alíquotas de aposentados e pensionistas que estão abaixo do teto essa é a regra do INSS e essa é a regra também que deve prevalecer para o servidor público e para a servidora pública essas são as minhas palavras presidente acreditando ainda que o que está em jogo aqui é o futuro do nosso estado está em jogo aqui a autonomia do poder legislativo nós não podemos romper com essa autonomia nós não podemos fazer aquilo que o governador quer e exige até porque eu sei que os ideais deste governo que foi eleito não são os ideais da maioria dos deputados e deputadas dessa casa nós queremos políticas públicas políticas sociais e para isso tem que ter serviço público tem que ter servidor público com direitos respeitados pelo governador e pela assembleia legislativa do nosso estado obrigada presidente obrigada senhora deputada pela contribuição nós informamos que vamos suspender a presente sessão e retornaremos às 14 horas e 20 minutos o próximo inscrito é o deputado Elegrilo na sequência deputada Beatriz deputado Oswaldo Lopes se mais algum senhor deputado ou senhora deputada quiser se inscrever para para a discussão com a gentileza fazer pelo site pelo pelo chat a presente sessão está suspensa retornando às 14 horas sobre a mesa proposta de emenda número 10 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 46 de 2020 de autoria do doutor Paulo deputado doutor Paulo o artigo terceiro do substitutivo número 1 do PLC 46 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação artigo terceiro os incisos 1 2 3 e os parágrafos 2 e 5 todos do capítulo do artigo 4 da lei complementar número 64 de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação ficando o mesmo artigo acrescido da linha E ao inciso 1 e dos parágrafos 6º e 7º acrescentando ao final o parágrafo 7º as pessoas com doenças raras artigo 4º parágrafo inciso 1º a linha E portadores de doenças raras nos termos no regulamento parágrafo 7º caracterizada a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão à data do óbito nos termos de regulamento e cumprida e cumpridos os demais requisitos para elegibilidade ao benefício exercício de atividade remunerada inclusive na condição de micoperdedor individual não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão dependente com deficiência grave deficiência mental ou com doenças raras continuo em discussão presente concedo a palavra sim deputado é vossa excelência colocou em discussão ou parecer está em discussão ou parecer continua em discussão presente eu queria sim eu queria fazer aqui um questionamento a vossa excelência e com base no questionamento apresentarei uma questão de ordem eu acho que muito propícia a pergunta com o início dos trabalhos no plenário e o plenário sobrepõe as comissões porque o plenário tem prioridade eu pergunto a vossa excelência e obviamente vossa excelência solicitará as informações de assessoria neste momento a os trabalhos da comissão de administração pública estão sendo transmitidos pela tv assembleia ao vivo ou se está sendo transmitido por algum mecanismo de de comunicação os trabalhos da comissão nesse momento esse é o questionamento que eu faço a vossa excelência estão sendo transmitidos pelo portal da assembleia a tv assembleia portal da assembleia portal da internet é bom presidente como vossa excelência é é percebe claramente é mais uma imposição que nós estamos sofrendo nesse processo nós não conseguimos votar na par da manhã porque nós exercemos aqui o nosso direito de obstrução utilizando o regimento interno e agora nesse momento está sendo transmitido os trabalhos do plenário então os deputados e deputadas que estão no plenário estão é sendo transmitido ao vivo pela a tv assembleia e a comissão não está vendo ampla ampla é transmissão conforme deveria então eu solicita a nossa competente consultoria que com base nas afirmações do presidente da comissão que em face do funcionamento do plenário sendo transmitido ao vivo pela tv assembleia é formule aí a questão de ordem considerando que os trabalhos da comissão de administração pública e que aqui os deputados que nela estão exercendo a sua função as suas prerrogativas estão prejudicados em face de não haver a publicidade conforme determina o artigo 37 da constituição da república e que também por outro lado os direitos e garantias fundamentais do cidadão e de uma participação popular também não é permitido porque além disso nós temos a proibição então nós temos aqui presidente uma limitação enorme em relação aos trabalhos parlamentares os trabalhos dos deputados e deputada desta comissão estão prejudicados então o processo legislativo está invado de vício e ilegalidades por que eu estou fazendo isso presidente eu acabei de como disse vossa excelência que me atraser aqui um pouquinho para chegar até aqui presidente porque estava apresentando presidente aqui a questão de ordem e a questão de ordem apresentada ela traz no seu bojo exatamente essas duas premissas como nós podemos ter um trabalho sendo realizado pelas comissões onde o artigo terceiro presidente da deliberação 2733 de 13 de março de 2020 diz o seguinte fica suspensa a realização de outras atividades que envolvam a participação de público externo tais como os eventos institucionais destinados a subsidiar o processo legislativo dentro e fora das dependências da assembleia legislativa incluindo seminários fóruns técnicos ciclo de debates debates públicos reuniões de comissões com convidados e outros eventos então nós temos uma reunião aqui da comissão que não pode receber convidados e nós estamos aqui discutindo uma matéria presidente importantíssima para o conjunto de 600 mil famílias então não é justo não é legal não é razoável que talvez a palavra mais eu diria chamada para esse processo que continuemos com esse debate presidente sendo vedada a participação popular e sequer sequer está sendo transmitida ao vivo pela TV assembleia que nesse horário está funcionando o plenário e nesse horário os deputados estão fazendo uso da palavra no pinga-fogo inscritos conforme determina o artigo 156 do regimento interno que terá os seus prazos de inscrições aí até o artigo 166 então presidente nós estamos prejudicados foi por isso que eu apresentei essa questão de ordem como vai funcionar os trabalhos presidente os trabalhos vão funcionar sem a transmissão e vossa excelência acabou de afirmar que não há transmissão pela TV assembleia como fica os trabalhos qual é a publicidade que está sendo dada a esse a essa os trabalhos dessa comissão não há participação popular não é transmitido pela TV assembleia então está aí mais um prejuízo para 600 mil servidores públicos de uma proposta que os afeta diretamente então presidente eu entendo que por mais que a gente queira continuar com por mais que um conjunto de deputadas e deputados queiram tocar essa matéria que a gente percebe por exemplo vossa excelência por exemplo o deputado Raul Belen está aqui o deputado Leonidio Bolsas o deputado Roberto Andrade esses querem tocar esses querem são os quatro aqui na comissão que estão aprovando aquilo que é de interesse do governo e estão votando contra aquilo que nós tentamos aqui é por várias vezes obstruir ou pedir informações ou pedir para retirar de pauta então é dizer há um grupo de deputados aqui diferentemente do que pensa o deputado Leonidio Bolsas ele diz que não tem ninguém contra o servidor não não tem ninguém contra não pode até não ter contra só não está a favor só não está a favor porque o deputado vota constantemente contrário a uma participação popular o deputado não vota os requerimentos que a gente pede para retirar de pauta para a gente poder ter prazo para discutir está a favor do servidor está a favor de quem quem está votando e aí eu não tenho esse eu não tenho esse milíndre que alguns deputados tem eu não tenho esse menino o deputado João Magalhães presidente relator o deputado Raul Belém o deputado Leonidio Bolsa e o deputado Roberto Andrade estão votando com os interesses do governo não estão votando com os interesses dos servidores o que o servidor quer nesse momento ele queria pelo menos participar ele pode não existe proibição existe nós acabamos de fazer a leitura aqui agora se ele não pode participar do debate público e o deputado está em casa votando de casa e as portas aqui da assembleia todas lacradas eu pergunto quem é que está no prejuízo do debate o servidor porque a proposta é do governo aí vai dizer não tá bom não está votando contra o servidor não está votando a favor do governo então está votando a favor do governo então nós temos quatro deputados que estão votando a favor do governo se não está votando a favor do governo está votando a favor de quem porque esse texto aqui é horrível o parecer do deputado João Magalhães ele é péssimo ele é horrível é um texto um parecer que prejudica 600 mil famílias eu apresentei uma emenda vou fazer um apelo novamente aqui onde está a minha emenda emenda número nove eu pedi para destacar a emenda número nove que diz a emenda número nove presidente desse é o capto do inciso primeiro do artigo 28 da lei complementar 64 de 2002 a seguinte redação artigo 28 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos aposentados e pensionistas a que se refere o artigo 3 será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros inciso 1 até um salário mínimo 7,5% inciso 2 acima de um salário mínimo até 2 mil reais 9% será votar destacado eu tenho certeza que o deputado Oswaldo Lopes vai votar conosco eu tenho certeza que a deputada Berta Serqueira vai votar emenda agora eu quero saber quem é que vai votar a favor de uma alíquota uma alíquota mais justa e que está igual a alíquota na emenda constitucional 103 da União o que eu não posso entender é que um procurador de justiça que ganha só de subsídio 35 mil vai pagar 16 e o que ganha até um salário mínimo vai pagar 13 não tem justiça nisso não tem justiça mas deputado onde é que está isso deputado qual a questão de ordem vossa excelência está no artigo 28 eu pedi a consultoria a consultoria está redigindo e eu estarei apresentando porque vossa excelência me passou a palavra para discutir a matéria a questão de ordem eu já formulei pode continuar pode continuar não está terminada a questão de ordem pode continuar discutindo não eu estava fundamentando a questão de ordem presidente mas vossa excelência pode continuar discutindo a matéria posso continuar pode e de pronto eu já defiro o requerimento de vossa excelência para destacar a emenda para votação separado emenda 9 emenda 9 presidente só lembrando a vossa excelência que eu tenho o direito de encaminhar regimentalmente por 5 minutos recebi duas orientações diferentes sim vamos suspender com relação a incidência da alíquota de 7,5% em relação a questão do salário mínimo nós já pedimos a consultoria que possa a elaboração de uma nova emenda porque o nosso intuito é exatamente de continuar que essas pessoas não tenham alíquota até um salário mínimo que fique sem alíquota nenhuma porque realmente é algo inadmissível mesmo até o 7,5% o texto do governo ele traz no seu artigo 28 e aqui presidente faço aqui o devido esclarecimento para que a nossa consultoria possa fazer uma correção ele diz o seguinte até 2 mil reais até 2 mil reais 13% mas aí em seguida faz a correção que até um salário mínimo ou seja 13% é acima de um salário mínimo até 2 mil reais então o justo é que se até um salário mínimo não pague nada que não chegue já de imediato com 13% acima de um salário mínimo até 2 mil reais então a nossa proposta de 7,5 será nessa nessa faixa então que comece acima de um salário mínimo até 2 mil reais com a líquida de 7,5% que inclusive eu vou conclamar os colegas deputados e deputadas que nos acompanham na votação porque isso presidente é o justo né então tá aqui o paráfoneiro não incidirá paráfoneiro do artigo 8º do parecer da CCJ não incidirá a líquida de contribuição do segurado inativo e pensionista sobre os proventos e sobre o valor das pensões até um salário mínimo então nenhuma pensionista e nenhum aposentado que ganha até um salário mínimo eles estão isentos pelo texto do governo então o que nós estamos sugerindo porque o governo já começa arrancando com 13 de 1.045 a 2.000 reais então a nossa proposta seria de acima de 1.045 ou seja 1.046 até 2.000 reais que seja uma líquida de 7.5% 1.045 e 1 centavo 1.045 e 1 centavo até 2.000 reais que a líquida seja de 7.5% e não comece com 13 porque se não presidente é muito injusto para com a classe que ganha menos olha acima de 16 mil reais está 19% mas e quem ganha 35? a uma distância aqui de 16 para 35 e 19 mil reais então cabe aqui presidente uma elasticidade muito maior muito maior então já que nós estamos aqui discutindo na comissão nós sugerimos essa emenda e obviamente já 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 deferiu o destaque para a emenda né retiramos a anterior reapresentamos essa daqui né eu não sei se a emenda número 8 é também tem que ser retirada a emenda número 8 tem que ser retirada retirar a emenda número 8 e número 9 e apresento a emenda a seguir redigida nos termos que aqui já proferi presidente não podemos continuar o debate é e estava explicando a vossa excelência porque nesse momento está funcionando pinga fogo a transmissão da TV assembleia não dá para fazer transmissão via via internet imagina os municípios do interior que não tem nem internet que não tem telefonia celular como é que esses trabalhadores estão porque lá tem escolas nós temos servidores públicos lá servidores públicos né tem duas categorias de servidores do estado que estão presentes em 853 municípios que são os trabalhadores da educação e os policiais militares estão presentes nos 853 municípios pergunto será que lá em em mamonas gameleiras tem sinal da internet será que lá nos municípios em juvenília que está depois de montalvânia 35 quilômetros será que chegou esse sinal ou formoso que está a 863 quilômetros de belo horizonte que é o município mais distante bonito de minas chapada gaúcha nós não podemos entender que esses servidores públicos estão lá naquela ponta do estado estão participando então presidente a questão de ordem por mim levantada e que está sendo redigida e que a doutora michelle pode fazer com certa tranquilidade que eu já fiz de forma verbal não é presidente ela não precisa sair aí desesperada porque eu já fiz com todos os argumentos aqui não não procede presidente não procede a continuidade dos trabalhos nesse sentido então eu espero que vossa excelência possa acatar a nossa questão de ordem né suspender os trabalhos para que pelo menos no funcionamento dessa comissão a tv assembleia possa estar transmitindo que há um prejuízo claro da participação popular há um prejuízo claro da questão que envolva os mandatos parlamentares né é se como eu disse ontem no requerimento não sei se está aqui presidente eu não sei se está aqui na frente mas o slogan da assembleia poder e voz do cidadão castrada pelo acordo de líderes castrada segundo tá aqui ó o artigo terceiro da deliberação da mesa artigo terceiro ficou suspensa a realização de qualquer atividade com a participação do público externo poder e voz do cidadão está comprometido a participação popular está comprometida não podemos continuar com os trabalhos dessa comissão sem a participação das partes interessadas presidente ah vamos realizar audiência pública vai qual que será a participação do sindicato não vai ser via remota porque não pode entrar na assembleia porque tem uma decisão da mesa que não pode aí o governo vem aqui os dois representantes do governo virão Gustavo Barbosa e a mente brilhante que ajudou a enfiar a reforma administrativa chamada Matheus Simões eu não sei se brilha muito não né eu não sei se essa mente é muito brilhante não que é o mentor né das do saco de maldades é o senhor Matheus Simões que está por trás daquele pacote da reforma administrativa e por ironia do destino servidor de carreira da assembleia ironia do destino né servidor de carreira da assembleia foi a mente brilhante que preparou aquele pacote de maldades né da reforma administrativa que acabava com quinquênio com bienio com o adicional né o ADE o adicional trinternário com adverbio nós votamos inclusive na legislatura passada ou seja não dá presidente vossa excelência não pode continuar vossa excelência não tem né como continuar com uma reunião onde os direitos das pessoas estão sendo aqui castrados há uma clara redução do do chamado das atribuições prerrogativas parlamentares quer ver uma coisa presidente por que que o deputado Oswaldo Lopes tem em casa ele queria ficar em casa não um deputado membro efetivo da comissão participativo combativo mas não pode por causa da pandemia do coronavírus tem restrições por que que o deputado Roberto Andrade não está aqui porque também tem restrições olha aí é muito muito ruim então quando eu falo que as atribuições das prerrogativas estão reduzidas a quase zero é por isso o Roberto Andrade o Luiz o Leonidio Bolsas preciso encerrar em um minuto né então presidente eu preciso retomar a palavra vossa excelência porque vossa excelência tem que mudar de fase aí então retoma volta a palavra vossa excelência ok deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 15 horas e 15 minutos com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 46 de 2020 e a receber discutir e votar proposições da comissão determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos informa os senhores e senhoras deputados deputadas que novo link será enviado pelo pelo whatsapp para conexão com o zoom a sessão será encerrada e vai abrir nova reunião e vai abrir a sessão é pode pode e vai abrir a sessão